FIM DE SEMANA Exceto para os infelizes que trabalham no fim de semana Nesse caso, eu sinto muito, muito mesmo Mas para o resto, se estou agorizada Eu estou contente, eu estou satisfeito Eu estou bem feliz Porque um, eu saí mais cedo do trabalho hoje O que é sempre bom, é sempre divertido Poder voltar para casa com calma Poder fazer meu exercício com calma Eu até consegui editar um pouquinho Quando eu cheguei em casa Foi incrível Abri o projeto do Omega Ruby que eu não abria há décadas E estava lá tudinho ainda Comecei a editar o último episódio E eu esqueci o que eu ia falar E aí, Pepe? Boa noite E aí, picraba Mano, meu amor, não é o não E sim, as incertezas e inseguranças você terá boa noite Boa noite Boa noite E aí, cruel? Boa noite Olá, olá E outro motivo de eu estar bem contente É porque eu consegui atualizar o jogo E por atualizar Eu digo Eu instalei o jogo de novo E daí ele instalou a versão certa E passou o meu save Então tá tudo certo Porque tipo, os saves eles ficam Eles ficam na porra da pasta roaming Do computador Junto com a pasta do Minecraft Então Se eu deleto a pasta do jogo Na minha pasta de jogos Os saves continuam lá Então tá tudo suave Ficou muito bom o vídeo do Mega Ruby Muito obriga... O Mega Ruby O Mega Red Muito obrigado Fiz o Henrique assistir E o que que ele achou? Esqueci de fechar a porta Pera aí Eu provavelmente Ah Eu provavelmente Vou ter que abrir essa porta depois Porque tá calor pra caralho Né? Ontem tava fazendo Sei lá 10 graus Aí Teve Um puta temporal Tava caindo raio Pra caralho Eu fiquei impressionado Que não caiu a minha energia Nenhuma vez Pelo menos até eu dormir Começou o temporal Era tipo perto de umas 11 horas Então já fiquei tipo Tá beleza Vamos Eu já vou deitar Tá ligado Porque a qualquer momento Vai cair a energia Ah Daí eu fiquei vendo um vídeo Na cama E daí eu dormi Não sei quando que aconteceu Mas dormi Acordei e tinha energia ainda Então tava show E daí hoje Fez calor pra caralho Tava tipo 26 graus de tarde Em julho Tudo normal Tudo normal por aqui E aí Júpiter Viu teu vídeo no Youtube Fazendo desafio de Pokémon Completou na terceira tentativa Se for na terceira Foi o Thresh Lock Do Esmeralda E aí Eu postei um novo Esses dias Quarta-feira Anteontem Postei um novo Mas seja Seja muito bem-vindo Ele achou o melhor vídeo De Omega Red De Nuzloc De Pokémon Em PTBR Que ele já assistiu Na vida Pô Que Fico lisonjeado Cacete Que elogio Muito obrigado Dá pra fazer os personagens De Hollow Knight Pera Hã? Eu sinto que eu perdi um contexto Dá pra fazer os personagens De Hollow Knight Ah No No Infinite Fusion Ah sim Eu vi algumas coisas Sobre isso também Mas não é Não tem que tipo Baixar Separado Isso Não é um pessoal Que fez uns Sprite Custom Lá Ou eles botaram No 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 Oficial Na atualização Oficial Se tiver no oficial Eu quero fazer Talvez É Pois é Eu lembro Do Eu não lembro Onde eu vi Na real Agora Mas eu vi Os Sprites E as Fusões Ah Ah Peraí Deixa eu ver O que Os guris Responderam Aqui Aham Tá Ok Eu tava vendo Com os guris Se eles já querem Começar o Sonic Enlist Segunda Agora E daí o Raul Não vai poder Dois dias Na semana Então a gente Vai fazer Pelo visto A gente estabeleceu Que nas Quintas-feiras Vai ser Sonic Enlist E daí Eu acho Que eu vou jogar Pokémon Na segunda Também Infinite Fusion É assim É o que eu vou jogar Hoje Assim Que a gente Fizer os deles Mas tudo bem Porque hoje Hoje é pinto Então tá fácil Tá Oh Bastante letra Ok Tenta não dar wipe Você tá falando Isso pra mim? Alguém que é Bom no jogo E que definitivamente Não tomou Nenhum wipe Até agora Ah Tô Tô Mil Tô Tossil Ah não tem C cedilha Tossil Cada wipe Receto Contador De tentativa Eu deveria Fazer isso Ahn Ahn Ah não Não vai ser grito Ahn Sou péssimo nisso? Como tu pode ver Eu também sou Fo Fo Fonte Fo Forte Não Não é T Na penúltima Não é T Forte Isso É Forte Ahn So Sorte Qual a dica Tem dica? Não tem dica É só uma palavra A dica é que tem Essas três letras Mas elas estão No lugar errado Muito Pinto Eu preciso de letras Velho Eu preciso de letras Vamos Uma palavra Que não tem Nenhuma letra Que tem em pinto Ahn Fre 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 Frez Fre Fez Ahn Muito Não termina Com Não termina Com To Ótimo Ah Ótimo Caralho Ótima Sugestão Não é Ótimo Mas Foi uma Ótima Sugestão Ó Ó Ti Ó Ó Ti Ó Ó Ó Ti O O Tico Ótico É uma palavra Tá Ótica Ok Escrevi uma palavra Sem querer Ótica Eu falei Eu não vi Agora eu vi Dá ali Pijote Não Stomp Quem que usa Stomp Aqui Menor que um Pijote E os Stomp É um Cavalo É vai ver Ele é maior Ele provavelmente É maior Que um Pássaro Né Que que ele usa Na horn Alguma coisa Rhydon Rhyhorn Menor que o Pássaro Menor que o Pássaro Tá Beleza Que jogo é esse Tá Poste Olho Ah Ah Tum Ah Ah Não é alguma coisa com Dark Alone in the Dark Não Project Fear 2 Project Origin Não Isso não é Não é Origin Feast Dark Project Não Talvez não seja Project S termina com Act Ah Perfect Dark Perfect Dark Eu falei que tinha Dark Aí porra Boa 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 E hoje é Brasil Hoje é Brasil Não é Não era Foi mal Família Não era Brasil É México Não é México Tá O outro lado Bom Deve ser África Então Senegal É Vamos lá De novo Que 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 faz fronteira Quais são os países Aqui do lado Por que que eu nunca Lembro Por que que eu Absolutamente Nunca lembro Siririca Porra Não Isso é mais pra baixo Pau Gordo Eu Não lembro disso Ser um país Na África Mas faz fronteira Com os dois Pelo visto Então Tipo É um grande Aqui Ou é Um grande Aqui Ah O que que mais tem aqui Porra É Guinei Ou Porra É quase Fazia fronteira Com os dois Tá É o que faz fronteira Com os três Então Andorra É País Acho Que Talvez Fica Aqui Né Fica entre Espanha E França Eu tô ligado Não sei se é Um país Um território Algum Não sei Tipo Vaticano Aqueles países Super pequenininhos É tipo Uma cidade Tipo Brasília Gâmbia Não Não é Gâmbia Gâmbia é a Atenia de Senegal A Lombriga de Senegal Não É um país Que É um país Que fica aqui E encosta Nos três Tipo Aqui assim Eu não faço ideia Qual seja Nem ideia Tentando lembrar nomes Eu sei que Eu sei que a Nigéria É aqui Por aqui Mas aqui assim Eu não lembro Mali Era Mali Caralho É enorme Ok Bom Dali Dali Mali Boa Arrasou Pepe Muito obrigado Ok Ah e a live Já tá caindo Que coisa boa Acabei de começar Tá Foi só uma quedinha Tá de boa Foi só uma quedinha Tá tudo bem Tá tudo bem Vamos lá Vamos lá Jogos E vamos abrir o Infinite Fusion Agora Atualizado Atualizado Porra Ele vai tá alto pra caralho ainda Não Ok Eu não conectei o controle Ahahahah Ahahahah Ah Foi Foi Vamos lá Olha só Saca só 5.3 0.7 Eu não sei por que Que eles precisam de 3 pontos Mas beleza Jogando Moemon Rubi Por que? Tá Ah Ah é Então Né Quem tava aí na última Ah Quando o jogo Crashou Ah Eu só Refiz Ah Eu refiz Todo Tudo que eu tinha feito Depois da Sabrina Então tá tudo certo É proibido Não Eu só perguntei por que Se sentiu atacado Eu tava pensando Um pouco Hoje Eu sei que eu não faço Muito isso Ah Mas eu tava pensando Confiar em você E não checar O que Que eu Que eu fiz O que eu tinha feito Mas tá aqui Dá pra ver tudo Ah Acho feio os pokémon Daí baixei essa versão Ah Tá Tem uns Tem uns sprites Da terceira que são Meio Meio fin Eu não acho tão feio A terceira geração Meio alto isso Eu ainda Eu ainda Defendo Que os pokémons Nunca foram tão bonitos Quanto Na Na quinta geração Olha os Olha os sprites Novo Ah Meu Deus Ah não Ah não Ah Eles tão feios Agora Ah o que que houve aqui Ah o Homem não tá Ah o Homem eu gostei Ok Meu Deus Eles botaram sprites Custom Ah não Não Eu não gosto disso Por que Tá com pose de Eminem Vai se fuder Tem como trocar Tem? Como? Eu preciso saber Eu odiei isso Por que que Por que que esse ovo Virou um saco? Por que que ele virou um saco? O que que tá acontecendo? Ah Gente não No pokédex Meu Deus Ah para Como faz? Como faz? Oh Name Type Height Shape Ok Tá bom A gente tira Com Ah tá Ele só demorou muito Para carregar essa tela Deve ser em options Download sprites On Auto save Battle type Aham Battle effect Battle style Speech frame Text entry Fusion icons Combined Ah Não Vamos aqui Quick search On Papyrk não é aqui Linha sprites Ali que dá para tocar Isso é linha sprites? Oi? Onde? Na pokédex Oh Tá Onde? Onde? Eu não sei Onde faz? Ah Aqui sprites Mas hein Oh Eu posso usá-los De Red Blue Artista Desconhecido Tá Esses só são Tipo Vários sprites Diferentes Eu tenho que escolher Um por um Eu tenho que escolher Eu teria que escolher Um por um Ah não É muito Sim São Ó O que que houve? Ah tá São muitos São muitos vários Tá Bom Vai ser isso A gente vai ficar Com uns sprites Zoados Porque Eu não vou Trocar Um por um Ah Será que eu te ensino Fly? Que ataque voador Tu tem? Acrobatics Ah não Esse é bom Acrobatics É bom Vira É o dobro? Vira 110 Troca o Lapras Pelo menos É não O Lapras tá triste O Lapras tá muito triste Cadê o Lapras? Aqui Ah não Não dá não Aí ó Aqui ó Ah esse aqui é do Do Diamond Pro né Esse aqui Esse aqui tá show Obrigado Ah Ah não Por que que a cara dele Tá torta? Entortaram a cara do Eevee Por que? Que maldade Que que é isso? É o Shrek? Que que eu tô fazendo Com esse jogo? Ele achou uma moedinha No chão Ele achou uma moedinha Ele tá muito Ele tá muito na dúvida Se ele deveria pegar ou não Tá tem uns que são bons Ok Se jogando Em alguém Ah velho Tem uns que tão muito zoado Olha esse Quixar velho Que que aconteceu com o rabo dele? Por que que ele tá assim? O Homem não tá fofinho Ah a minha servos eu gostei Esse eu gostei Ah o Era Cross tá bala também Era Cross tá bala Tá Tem uns bala Mas tem uns que não dá não Olha só Ah e as fusão já aqui Ok Ó o Kling e o Kling Tão interessante Será que tem Será que eles fizeram Um custom pra isso? Não Não fizeram não Ok Beleza Ahn Tá Eu já briguei com você Não Eu preciso ir pra longe Então ainda tem teleporte Não Alguém Alguém aí tem teleporte Não Hum Pera Eu acho que eu nem peguei Fly Eu acho que eu nem peguei Fly Pra querer ensinar Eu deveria pegar Fly Pelo menos Ou então Eu posso fazer Ah eu peguei Fly sim Tá Deixo pra lá Esqueçam tudo que eu falo Eu não sei o que eu tô falando Não confiem em nada que eu falo E aí Hannah Boa noite Teleporte Fuxa Vamos dar ali Ok Tá Eu não cheguei a capturar nada aqui O que que é isso? O que que é isso? O que que tá O que que tu tá fazendo aqui? Alô? Parece bem confiante Na sua habilidade Surfar Vem Então vai dar uma Uma corrida Eu vou te dar uma coisa boa Se tu conseguiu ganhar de mim Eu nem tenho ninguém com surf Calma lá Eu nem ensinei surf pra ninguém Vamos com calma Ahn Tá Eu não queria ensinar pra ti Porque o teu ataque Especial é uma merda Eu vou ensinar no lugar de Brick Break Por enquanto Depois eu ensino de novo O teu ataque especial é uma merda né Só pra primar É, é uma merda Tá Ahn Vamos capturar uma coisa aqui Ah ótimo Lindo Amo Amo Demais Quem tem Ninguém tem status aqui né Por que que tu tem rollout? Ah é Porque a Miss Majos Não aprende Shadow Ball E não dá pra relembrar Isso é Isso é bem ruim Não dá pra relembrar Não dá pra relembrar Não dá pra relembrar Não tem Ninguém tem nada não Então foda-se Tem um planet na frente Te der um pokémon na corrida Excelente ponto Mas e se eu for correr com ele E daí Eu vou botar repels Vou botar repels Vamos testar isso aí Isso vale Vale testar Vamos lá A corrida é A corrida é pra onde? Vem abrir enquanto eu Mais uma corrida Aqui Olá E aí Eu começo na tua frente? Essa é a linha de chegada Primeiro Duas voltas ganha Pronto Vai Ô meu Deus Ô rapaz O cara é rápido Na real é tão rápido quanto eu Ok Olha ali ó Olha ali ó Tá com nada Tá com nada Eu sou o campeão do surf Eu sou o Tony Hawk do surf Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Não! Caralho Quase que o repel Me fodeu É eu ganhei Me dá meu prêmio O que que é? Não é uma É só uma Ah não Na verdade isso é bom Eu posso tirar o surf Do pássaro agora Ok Isso é ótimo Era tudo que eu queria Estrela da sorte Dá-lhe gurizada Dá-lhe Prancha de surf Só sucesso agora Ô rota 20 Peraí Rota 19 Pokémon Pokémon Vamos lá Pokémon Tá fora da grade de sprite Uh Horsea é bom Eu gosto Eu gosto Vamos pegar um Kindra Tá meio esquisito É uma nova Um novo tipo de prancha É uma prancha meio Meio redonda É pra ser É pra ser melhor Ela é pra ser melhor Assim Pra Mais aerodinâmica Prancha de surf Famosamente Nem um pouco Aerodinâmica Tá Qual é O nome Do horse Ahn Banda de cavalo É Qual é Ah Já sei O Bon Jovi John Bob Eles tem uma música Com cavalo Ah podia ser O Lil Nas Também Lil Nas Tem uma música De cavalo Mais famosa Do que o Bon Jovi Eu diria Um pouquinho Mais famosa Só Ok Seabro É o brother Do mar O famoso cantor Little No Sex Esse aí Famosíssimo O rapaz Tá tem Ah pô Tá O que que tu vai ter Um Iviu Oh Um Iviu Tome Ah não Ah porra É agora eu não acerto Mas É agora eu não vou acertar Essa porra nunca mais Dave pra lá Oh Oh O Shariu Ok Isso é fogo Água Tá bom Vai Crush Aham Boa Tinha um Acrobatics Foda-se Pô Essa merda Com Acrobatics Aqui agora Destrói tudo Né Pô Essa porra Vai destruir Tudo Agora Ahn Pokémon na rota 20 Vamos ver E daí Vamos de Seafoam Islands Tá Tentacu Ok Ok Ahn Eu já peguei Eu já Já chamei alguém de Wynn A gente já tem um Wynn Já temos Ocean Man Pode ficar na bola Por favor Eu não tenho como Diminuir a tua vida Valeu Angulo de underskirt Do Tentacu Eu sinto que o Tentacu Não foi feito pra gente Viver por baixo Da saia dele Ahn Eu vou te chamar de Wynn E se a gente já tiver Um Wynn Eu troco depois Tá E daí Tem alguma coisa Aqui pra baixo Ah tem um lugarzinho Pra mergulhar ali Mas eu não posso Ahn Seu cun Seu cun Tá Vamos só pegar Que que é isso Tem uma parede É impossível de subir Ah ok Uau Eles encurtaram Bastante A Sifo Myles Nesse jogo Krabby Eu não tenho nada Fundido com Krabby Né Ok Krabby Outro Outro candidato Bom pra Wynn Qualquer personagem Que Qualquer Pokémon Que é um personagem De Bob Esponja É um bom candidato Pra Wynn Eu preciso que tu fique Na bola Eu preciso que tu fique Na bola Não tem Ah Boa Muito obrigado Tá Banda Banda de caranguejo Qual é a banda De caranguejo Garotos de ouro Garotos de ouro Garotos de ouro Não conheço Mas eu boto fé Asami Eu tinha prometido Que eu ia botar Asami Vamos botar Esse de Asami E daí o outro A gente bota Garotos de ouro Pronto Dá ali Dá licença Brother Ah Dava pra ter ido por cima Ah Aqui é teu ginásio Tinha A gente pode Ó Eu não sabia Que eu ia poder Entrar aqui mesmo Olá Ah Pesca Ok Eu adoro pescar Yeah Dá ali Ok Ah Esse barril é uma mentira Não acreditem nele Vou roubar tua geladeira Agora o caranguejo sabe cantar quentinho Que nem todo caranguejo Posso entrar nesse? Eu posso? Tem absolutamente nada Ah Você não podia me ver? Ah Eu tava escondido Escondido com a minha pedra Stealthrock Uh Oh Eu gosto disso Eu gosto de Stealthrock Eu não sei se no plan é de calcinha Mas é bom saber que tem Alguém que ensina aqui Bom Bom Pera Será que eu quero o aerodáctil? O aerodáctil é muito bom, né? Ah Eu cheguei a pegar o Old Amber? Não Tá, pera A primeira opção a qualquer momento O que é essa versão porra louca da música de Sinabara? É pra mansão queimada pra treinar Ok Eu adoraria ter o... Com dois movimentos Ninguém pode entrar Ah, beleza Eu nem queria mesmo E olha lá o Absalto Aquele Pokémon lá A pessoa disse que é um mau presságio quando aparece Espero que nada de infeliz aconteça com essa ilha Eu tenho certeza Que nada de ruim vai acontecer com o Sinabara nos próximos três anos Tá de boa Olá Eu não sei o que eu esperava, pra ser bem sincero Mas tudo bem Mas tudo bem, Absalto Eu gosto de Absalto A ilha vai afundar que nem Atlantis Eu gosto bastante de Absalto Meu Pokémon da... É, agora esse é o Pokémon da cidade Será que alguma coisa não mata esse bicho? Um ataque fantasma? Eu não tenho ataque fantasma na Vanery que eu só acabei de lembrar Pode ser melhor, mas ainda prefiro o Kabuto pelo valor sentimental A ilha afunda mesmo? Não, a ilha não afunda Mas... Ela... Um vulcão entra em erupção nela Ah... Tava querendo andar aqui Eu tava querendo andar aqui pra Sabrina Que já foi Mas pode ser bom pra... Pra Agatha também Acho que... Pode ser bem bom Absalto Eu só não sei como dar... Nome Tu já chegou a jogar a segunda geração? Quando tu vai pra Cinnabar na segunda geração Ela tá toda destruída Não tem mais nada aqui É só tipo uma ilha deserta Toda cagada Toda fodida Ah... Eu não sei se eu... Ah, porra Pior que eu não sei se eu consigo... Quick Ball Vai Quick Ball Ah... Porra Night Slash Tá, eu resisto É um crítico Será que tu tem super luck? O meu tio destrói ela, né? Ou é o vulcão? Nos jogos é um vulcão Que destrói a ilha Ahá, tu me ama agora! Chupa essa! Porra, velho Eu não quero dar um Razor Leaf E matar Com um crítico Ahn... Sou novo nesse universo Ah, ok É, esse... Esse é o triste destino de Cinnabar Infelizmente Tu não tem nada que... Eu não tenho nenhum ataque Que tu resiste Tu tem um ataque fantasma? Bom, tu vai matar essa porra Tu não tem ataque fantasma Mas tu vai matar essa porra Com qualquer coisa É, tu não resiste nada Tu não resiste nenhum desses Tu não resiste nenhum desses Tu é imune A um desses Tu não resiste Será que eu dou um Razor Leaf E eu torço pra não dar crítico? Eu não vou conseguir capturar assim Não dá crítico, Planete Por favor Não dá crítico Ok Oh-oh Oh-oh É, esse é o problema Esse é o problema Captura, por favor Ah, meu Deus Tu me ama Não se esquece que tu me ama Ah, não Ah, não Por favor Captura Por favor Não Ah 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 Oh, eu acho que eu vou jogar Master Ball mesmo Se eu não jogar Se eu não jogar Master Ball E não capturar Essa porra vai matar o Planete Calcinha Caralho E eu não pretendo capturar nenhum lendário mesmo Então, foda-se, pra que mais eu vou usar Master Ball, tá ligado? Se não é pra salvar o Planet Calcinha, foda-se Eu não me sinto mal de usar Master Ball no lado do sol É um Pokémon muito bom Ok Tamo safe, gurizada, tamo safe Tá tendo algum desafio? Sim É um desafio na Zlock Sim Tem espaço? Tem, né? 20x0, dale Ok Tu me deu dois críticos seguidos Foi com Night Slash? Sim Mas eu tô achando que tu pode ter Super Luck Vamos dar uma olhadinha Tu tem Super Luck, foda Foda Foda, gosto Uh, natureza que aumenta Speed Uh, esse Abso é bom Um crítico também ignora aumento de stats? Não Ele leva em conta aumento Então sim Se tu morrer já era Esse mesmo Uh, então sim Um crítico mais 6 Vai ser o dobro de um ataque normal mais 6 Ele só ignora a diminuição de stats Ahn Bom, ele aumenta Ele ignora aumento de defesa, né? Os meus aumentos de defesa Ele ignora E as diminuições de ataque Do atacante Ok Valeu toda a pena essa Master Ball Não, não Eu acho que valeu Eu acho que valeu Esse Abso é muito bom Será que eu já boto no time? Ahn Um Pokémon Dark Me ajuda com o quê? Hum Dá pra fazer um Dark Um Fogo Dark O Fogo Dark é legal, né? Ele com Snorlax Hum Pra quê? O ataque bom do Snorlax É o físico também Então não ia nem dar pra Se não evoluir Eu tô a fanta Evolui sim Evolui sim Tá evoluído aí Totalmente Miss Malax Talvez eu misture aqui O Absoll e o Arcanine Deve ficar foda Né? Ou então Misturar com o Vulpix Que é mais especial, né? Aí a gente pega os atributos físicos Do Absoll E os especiais do Do Vulpix Né? Pá, eu preciso trocar Esse Sprite do Vulpix Esse Sprite do Vulpix Tá muito esquisito Não vai rolar não Cadê? Cadê essa porra? Sério, cadê? Aqui Não, tu vai Não Ah, ele pode ser de Alola Que fofo Esse aqui É Ok Ah, eu tenho uma Firestone Aqui comigo já Porra O Doom da Shopee É, é, é Já que a gente não tem o Round 1 Um Cine Rock De Discord Ah, eu acho que eu não tenho Firestone Tem Leafstone É, não Tem que comprar uma Pô, como é que... Alguém pode me fazer um favorzinho? Peraí, por que que... A tentativa tá muito grudada Com... Vai pro lado, pô Agora que eu vi Clica na... Clica Aí Como é que tá? Aí, melhor Só não pode tomar suco Não pode tomar suco Alguém poderia Por favorzinho Ver pra mim Como é que eu pego O item Que substitui Fly Ou Teleport Pra eu não precisar Ficar ensinando Pras pessoas Pela ficha do Pokémon Será? Tá, eu vou comprar uma Firestone E daí a gente descobre Então é aqui que eu queria Opa Me deu uma Firestone aí Muito obrigado Tchau Teleport Tá em Golden Rod Ok Eu posso... Eu posso pegar já? Onde tu lutou Com o trabalhador Ah Botfé Botfé Tá Vamos lá pegar isso agora Então Ele substitui Teleport Dá-lhe Vamos pegar isso agora Eu vou... Fazer o meu Round 1 aqui Deve ter um Sprite Custom Do... Do... Do Ninetales Com a... Absom, né? Pô, deve ficar foda São dois Pokémon foda O pessoal gosta deles Payback Ah... 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 Hum, é Pro... Quando misturar Com o Absol Vai ser Stab Só que a gente vai ser Bem rápido, né? Então, sei lá Quillow Whisp Bota no lugar de Confusion É depois da Silver Call Que aparece Beleza A gente já fez a Silver Call Fente Ataque Ah... Esse acho que não precisa As fusões com a Mil Tan Ah, eu espero nunca ver uma O Whisp Hacks é bom, né? Eu vou ficar sem ataque de fogo Eu vou pegar Flamethrower depois, né? Eu vou chupar até tu aprender Flamethrower Flame Burst É, ok Já bota aqui Foda-se Um bagulho muito foda Muito engraçado Ah... Extra Sensory Tá, tira a payback Eu não sei com quais eu vou ficar Depois que eu fundir com Com o Absol, né? O ideal seria um Ataques físicos Pra poder ficar com Swords Dance, né? Aí, Flamethrower Finalmente Tadá Flame Burst Flamethrower Ok, tu pode evoluir Agora Tu já tem tudo Que eu quero Vai lá Toby Fox Evolua Eita, caralho Passa na Niteus Passando fome, velho Tá passando fome O Toby Fox Olha isso Não come a meses Ah, aqui tem Viu Pokédex Aí, ó Pega pelos rabos Com medo da fusão Com medo da fusão da Gardevoir Com o meu tanque Eu nunca vou Ah, o que que é isso? O que que é isso? Com os braços abaixados Parece só uma pessoa Ah, velho Puta merda Eu gosto desse Não foi esse? Não foi esse que eu escolhi jogo Foi, peraí Era esse? Meu Deus Tem vários, né? Aqui, vai Already displayed sprite Não, não é Seu filho da puta Agora Agora foi Ok Tá Deixa pra lá E vamos fundir vocês dois Se não tiver uma opção foda Eu vou ficar chateado Oh, as duas são foda As duas são foda Tá, eu quero o corpo do Absol Qual dos dois é o corpo do Absol? Tá, isso aqui tá com o chifre do Absol Então isso aqui deve ser a cabeça, né? Então eu quero esse aqui Yes E aí, Samu? Boa noite Oh, caralho Na real, eu não faço ideia Abtales Eu acho que é Darkfire Ok Rapaz Pokémon Ai, ó Raposa, desastre Tá Toby Fox NX Zero Porra Vé O NX Fox Toby Zero Tá Pressure? Não, meu Meu Super Lucky Ah, porra Ah, se fuder Tá Flash Fire, então Zero Fox Eu gosto de NX Fox Ah, meu Eu não acredito que eu perdi o meu Super Lucky Porra Sacanagem Ah Tá, eu acho que eu vou tirar o Willow Wisp Bom, eu vou acabar tirando o Willow Wisp, Quick Attack e esses três Eu vou ficar só com o Flamethrower Porque eu quero Slash, eu quero Night Slash e eu quero Sword Dance É Tirar o Willow Wisp NX Fox parece o nome de carro Ah, porra É, agora que tu falou isso Eu não Não quero mesmo Tá Então, vamos Nickname Zero Fox Pode ser Qualquer coisa com Fox Vai ficar parecendo o nome de carro, né É a primeira habilidade do corpo E a segunda da cabeça Que merda Tá Flash Fire não é Não é horrível A gente é imune a fogo Não é ruim Não é ruim Flash Fire é uma boa Uma boa habilidade Eu preferia Super Lucky Mas não fico triste Com Flash Fire É É É Tá bom Pera Não Tá a cabeça É a cabeça do Do Abyssal aqui Tá errado Super Splacer Cadê o inversor aqui? Tem que inverter É Fiz errado Desculpa Eu te misturei errado Tô com o meu CrossFox Eu vou sair Ah Parece só o NannyTales de capacete Foda-se Tá Agora sim Agora sim Tá certo Cabeça do NannyTales Ok Tá Ele ainda tem Por que que eu não pude Eu não pude escolher Mudar A habilidade Eu não poderia mudar A habilidade Daí Se eu desmisturar E misturar de novo Tem que disfundir É Tá Eu acho que vale a pena Pela Pelo Super Lucky Desfundir Desfundir Com o normal Porra Unfuse Yes Yes Tá Fuse Aqui E se eu fundir Com o Ambryon Vou fazer um Dark Dark Tem que desligar E ligar de novo É Aqui Yes Uau Nunca vimos isso antes Incrível Nine Sol Quando o Nine Sol Chegar Agora sim Agora sim Hein Agora ninguém nos para Swords Dance Night Slash Cycle Cut Ok Pega Flame Terror Pera Cadê Slash Cadê Slash Ah isso também Dá mais crítico Não Na real é bom Só que o Cut é bom Eu gosto Tá É esse aí o Move Set Eu acho Confuse Ray Também não precisa Aham Safeguard Não precisa não Tamo grande Tamo grandíssimos Tá Me dar meus Rackings Aqui Vou te botar no nível Do resto do time Me first Não valeu Bom que o Cycle Cut Me dá uma Uma cobertura boa Pra Lutador Né Se aparecer um lutador A gente corta Dá ali Faltou ver os Sprites De quem Temos um Pokémon de fogo Enfim A gente já tinha um Pokémon de fogo O O Dog do Forró O Dog do Forró Era fogo Onde é que era? Ah era no Era na loja Né Daí eu subi É aqui Botar um capacete Eu tenho um capacete Só que eu não posso usar Né Ah não vou poder Não vou poder passar Pra nenhum de vocês Né Porque não gira Os Sprites Dessa fusão Mas não são só dois? Ah tem Ah Ah não Realmente Esse aqui é muito melhor Esse aqui é muito melhor Vamos salvar Porque agora que eu sei Que esse jogo Crash Eu tô Eu tô Ando desconfiado Ando sempre desconfiado Com medo Preocupado Silvio Isso é só um Dog Trio Ok Tudo bem Eu resisto Tome O que mais tu tem Meu Flash É Tá bem Faça o seu pior Tá com o Dog Trio Numa área em construção É pra fazer buraco O Dog Trio É pra fazer buraco César Muito obrigado Por seguir Vai morder uma viga Ah porra É o Fla-Flu Ok Dá ali Tá com nada Silvio Sai pra lá Eu tenho Paralazinha Eu tenho Dá ali Beleza Super potion Também Dá ali Quem mais quer? Tu vai tentar me impedir É? Tu vai tentar me impedir De subir Nesse prédio Em construção Na real O prédio já tá construído Eles tão só montando As lojas Ah Ah Eu não tô com o 50 Cent Droga Não Eu não trouxe o 50 Cent Ah Eu queria ensinar Eu queria ensinar Earthquake Pro Planet Calcinha Ia ficar muito bom Mas eu preciso Encontrar onde é que fica o TM De Earthquake Ah Tá Eu tenho alguma coisa Que resiste elétrico Além do Planet Não Tá Vamos Evanélicos Evanélicos Não tem nenhum ataque Pra bater nessa porra também É Au Que que você deu tanto dano? Vou te paralisar Toma paralisia Não tomou Paralisar agora Tá Eu não vou ficar Não vou ficar Depois do Metal Sound Se um normal Deu tanto dano Eu não vou ficar em outro Ah Eu tenho o Nani Solo Que eu tenho que renomear Esqueci de renomear Eu resisto Ferro Né? Não Não resisto Mas eu resisti Prontinho Eu esqueci que eu tinha um Pokémon de fogo Magnê 3 Tem o Magnemite O Magnê 12 E o Magnê 3 Ah Sturge Bosta Ah Eu resisto isso Dá-lhe O que mais tem? E outro Magnetón Beleza Dá-lhe E cura o pessoal Eu só tenho o Full Restore Eu não tenho uma poção menorzinha não Tem uma aguinha Toma uma aguinha Ok Ah Eu consigo passar Para um por um Ok Eu não posso só pegar o elevador Em que andar que Ah não abre Ok Eles pensaram nisso Uh Com qual Ah não Eu tenho que lutar com esse Eu vou ter que lutar com os dois Aqui só para pegar um item Eu quero esse item Me dá isso Eu deveria Ensinar Draining Kiss Para Oh porra Ah eu não gosto disso não Eu não gosto Eu não gosto desse bicho não Minish Rise Ok Ou eu vou meter uns Cosmic Power Para se essa porra tentar Explodir em mim Bom Tarde demais Pelo menos eu Eu recupero a minha vida Pelo menos eu consegui Os assínteses Olha ó Zé aqui ó Previsão Certeira Eu sabia Por que que ele tá tão escuro O que aconteceu Por que que apagou a luz nele O que é que Quem é que desligou o holofote No bicho Tá mas eu não vou ficar no ataque de ferro não Eu hein Sombrio É Não usou ataque fada Ok Ah acendeu Ok ligar o holofote Beleza Ah porra Tu tem stun Ah não Ah ok Tá ele não usou ataque fada Ah não Na verdade Eu tomo neutro Para fada Fogo resiste fada Por algum motivo Beleza Dali Sinto que ainda tá um pouco alto Ok Fala mais alto Tá escuro Não dá pra te ouvir Tá muito escuro E aí Calis Tudo bem Carbos Fica mais rápido Proteína Fica mais forte Hyper Vamos lá né Que bom Bom eu posso Repor a Hyper Potion Que eu gastei Oh ele gira Ah mas acho que ele gira Não não Ele gira Ah Ok Gira Vai Duvidei Duvidei Tu girar agora Agora Quem mandado Joga uma fada Na lareira Que você descobre O porquê da resistência Tá mas Isso não seria Um argumento Para a fada Tomar super efetivo De fogo Porque o Grambu É fada E Chancey não Pô eu acho Meio óbvio Olha pra carinha Do Grambu É uma fadinha Tô com o psicológico Fudido E coringando Bem vindo ao time Ah eu não ensinei Drain case pra ti É bosta Tá Ah Faz ali Tá beleza Isso ainda deu bastante dano Você ganhou no argumento É pois é Seria 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 mais Pra tipo Pra ver se uma Se uma fada Consegue apagar Um incêndio Uma fada Consegue apagar Um prédio Em chamas Eu acho Que não Então Se perdeu a chance De ser fada Hitmon 3 Ok Eu não quero ficar Num ataque Ferro Eu também não quero ficar Num ataque lutador Tu resiste os dois Vai lá Crush E tu não deve resistir Se tu é ferro lutador Tu vai tomar de Break Break Wide guard Isso Boa É É O iron defense Fazendo Uma força aí Mas vamos lá Uma hora a gente chega Fazendo como tá Minha vida Ultimamente Eu acho Que não O que que tá rolando Tô com as fadas Serem ou comida Ou baseadas Em criaturas Mágicas Qual dessas duas O grambu Se encaixa O grambu É comida Ou criatura Mágica Porque Eu não sei dizer Os padrinhos Mágicos Sim Isso é verdade Eles conseguiriam Mas só se alguém Desejasse Tô testando Elevador Agora Deve tá quase pronto Com a inspeção Ah vai ter o boss Ali dentro Então O boss do teleport Tá Eu vou curar E eu vou te ensinar Draining Kiss Antes que eu esqueça Draining Kiss E daí nada mata Esse sapo gigante Fada Tira teleport É um doguinho bochichudo Isso é mágico demais Tá Ok Ok Eu aceito Esse argumento É um cachorro Então é comida As duas pontas Do espectro Que bom Que a gente Abrangeu todo Todo o espectro De respostas Tá Tem tido muito Pokémon elétrico Infelizmente Eu não trouxe Nenhum Pokémon De terra Eu não tenho Nada Eu tenho Algum TM De terra Criança Eles são baseados Em criança E criança Não brinca Com fogo Uma outra Boa Boa explicação Tem alguma coisa De terra Por favor Não tenho Nenhum TM De terra Nenhum Earth Power Da vida Que tristeza Tá Vamos Vai ter que ser Inspeção de segurança Só uma desculpa Pra tirar um cochilo Aqui Por favor Não conta Pro meu chefe Ah Ok Cadê o meu Cadê meu Teleporte Eu quero o meu Item Que substitui Teleporte E eu quero Agora Esse Pablo Vitara É uma Aberração Eu espero Que tu esteja Falando do Pokémon E não da pessoa E eu gosto Do nosso Pablo Vitara Eu gosto Vamos ver Como é que é o outro Oh tem mais Cara Esse aqui é foda Oh Esse aqui tá foda Esse aqui tá pica Também Rapaz Eu não sabia Que tinha múltiplas Versões Pô Gostei Tu podia ter né Pô Tu podia muito ter Tu podia muito ter outro É não Ninguém Ninguém Nenhum amor Pra Pelo Alakazam Rapaz Tu é perfeito Tu é perfeito Tu nunca vai mudar Vamos ver tu Tu também Eu amo É Não Ok Sei mesmo Pô Eu não sabia Disso aqui Eu amei tanto ele Eu amei tanto Eu gosto do custom Mas o automático É tão bom A carinha dele Não dá Não dá Eu vou ter que optar Pelo não custom Dessa vez Não dá Vai ter que ser Resumindo Como tá minha semana Ah Segundo eu tento Eu saí da faculdade Porque eu não gostei Estilo forçado Estudando lá Mas o problema É que meus pais Não aceitam É faculdade pública Não é pago Olha Tu pode só parar de ir Para de ir Tipo pô Se tu não Se tu não tá gostando Se não é pra ti Não tem porquê Tá ligado Tu vai O tempo que tu vai Gastar Nesse curso Que tu não gosta Eu moro com meus pais Tá sim Mas tipo Te forçar E não é uma Não é uma boa opção O tempo que tu vai Gastar Nesse curso Que tu não gosta Tu podia Né Usar pra Sei lá Procurar outra coisa Que tu gosta Uma coisa que tu gosta De verdade O que que ele falou? Better get going Ok Payback Ok Quero tentar ser veterinário Tu já Já falou isso pra eles? Não tem como Tipo Transferir Trocar de curso Comida Ok Legal 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 Resultado Hp de um pokémon Por 20 pontos Só 20 pontos? Ok Tchau Penas raras Ah Ok Interessante Esse é o Eugênio? Eugênio? Ah Por que que ficou roxo? Eusine? Eugênio? Um interesse especial em um pokémon zandário Vários pokémon zandários Aham Esse planar de calcinha parece bem forte Quer trocar pelo meu Mewtwo? Ele deletou um universo Sim, eu vi Eu vi Sumiu alguém e ficou tudo roxo E aí Magikarp? Boa noite Pela primeira Pela Acharam que a Cintia era mais difícil Foi suave Já que na Arnas Lock Eu acho Eu tenho a impressão De que ela é mais difícil No Platinum Mas eu não sei Meus donos Manoel Gomes Na equipe Vai ficar Sando as seus Não temos Manoel Gomes não Será que é o Mewtwo? Eu não acredito Eu não acredito Nem um pouco nele E eu não vou trocar Meu plan de calcinha É um deus grego Da pegadinha Eu quero Eu vou salvar Vamos salvar Só pra ver O que ele me dá Eu quero só ver O que ele me dá Vamos ver É Ele definitivamente Tá me passando a perna O que ele vai me dar? Se salvar por cima Bah, porra É um bicho chamado Meu Meu Uto Meu Uto Filho da puta Meu Uto Eu sabia Eu sabia que era meme Eu sabia que era meme É adamant pelo menos Ou adamant de technician Tá Tá Vamo Vamos resetar Reseta isso Já compartilhei meu último projeto pra assistir Não? O que que é? Por favor me diz É não Só vou por cima O Cara ainda fica um pouco preocupado Ah Ah, ok Por que que eu compraria isso? Por que que eu compraria coisas que só servem pra vender? Eu comprei esse diamante do velho ali Foi bem caro Melhor não ser falso Eu tenho certeza que não Não é Ah, que é só o camelódromo aqui embaixo Eu tenho o objetivo de ver Cinderela Baiana e Inspetor Faustão e o filme do Pelé Eu acho uma jornada nobre Eu acho uma jornada extremamente nobre Eu gostaria de ver esses também Ah Ah Oi? Mas eu Eu não te dei meu pokémon O que? Então tá bom Eu 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 mexi com a linha do tempo Tá, eu sabia Eu sabia que ia ter algum jeito de pegar de volta Eu só não tinha certeza Por isso eu Resetei Mas eu suspeitava Que ia dar pra pegar o bicho de volta Pera Se eu descer de novo A versão A versão do passado dele vai tá lá ainda? Caralho Eu realmente caguei com a linha do tempo E agora se eu fizesse a troca Ele não ia tá ali em cima Pra Pra eu pegar de volta Eu aposto Eu aposto Esse jogo não é bem feito o suficiente pra ele voltar ali Caralho Tá, eu peguei Teleporter, né? Isso Vamos registrar isso Ok Maravilha É um evento canônico Tá, beleza Ih, rapaz O que que tá rolando aqui? Eu não vou deixar você entrar no barco Se você não tiver um passaporte O que eu falei Me paga depois Meu passaporte Tá tudo esgotado Não tem problema Ninguém passa Não sei o que tem Passaporte Se você não quer ajudar Não dá pra convencer ninguém Não vamos desperdiçar Nessa energia aqui Vamos lá Ah, ué Vai, então tá bom Isso aí não tem nada a ver comigo Ah, aqui é o laboratório, tá? Não tem nada pra eu fazer aqui Já peguei Pokémon aqui na ilha Aqui é décadas Blamest Problema de Fogo Pô, gostei do teu Skarmory Tô procurando do Drill Quer trocar pelo meu Skarmory Porra Eu trocava A gente tem um Dodu Tem uma luta no laboratório Oh Eu tô com um Não tô É meio complicado A luta no laboratório é complicada? Ih, rapaz Fiquei curioso Tá, aqui já é o ginásio Aham, aham Eu deveria ajudar o cara Ih Eles levaram Ah, eles levaram o barco embora Tava indo pro Monte Ember Mas sem o barco Eu não tenho que conseguir eles A não ser É um vulcão localizado nas ilhas Você viu ao sul daqui É protegido É uma área protegida Por que vocês veem Aham, fazem pesquisa lá Um negócio de um Pokémon raro Chamado Moultris Eu acredito que é isso que eles estão atrás Se eles incomodarem o Moultris Eu não sei o que pode acontecer Oh meu Deus Imagina se é esse o evento Que faz o vulcão entrar em erupção E destruir-se na barca Aham, acho que pode ter um outro caminho Se você surfar daqui Você pode chegar no vulcão No vulcão É um caminho Normalmente É um barco Tem correntes fortes São muito perigosas Ah, eu consigo ir de prancha Eu consigo ir com uma prancha De surf até lá O Timber tá perto Não dá pra errar Ok Eu tenho que fazer Eu assumo que eu tenho que fazer isso Antes do ginásio, né Ah, o Blaine Falaram que o Blaine tá na mansão É, tô trancado E eu não O cara não vai deixar eu entrar aqui Ou ele vai Deixa pra lá Ele dá um Infinite Splicer Oh O outro Pokémon de ferro Pra fazer fusão com o Alakazan E a Cebala Ah Não necessariamente Porque O Alakazan E o O Klang Eles se complementam muito bem Em questão de stats Porque o Os stats físicos do Do Kling Klang São muito bons E os especiais do Do Alakazan São muito bons Então é tipo É uma mistura perfeita Assim Eu não sei o quanto que o O quanto de ataque físico Que o O Skarmory tem agora De De cabeça Ah, em relação a sprites? Ah, em relação a sprites Com certeza Tá, vamos pegar um Pokémon Eu Eu vou pegar alguém com Um ataque de stats Antes de capturar alguma coisa Vamos ser Mais inteligentes Enquanto é isso Tu tem Não Tu tem Sleep Powder Tá ótimo Só preciso subir teu nível Vamos lá Vocês acharam que Vocês nunca mais iam ver A Xuxa Osborne, né? Ela tá aqui Está aqui O retorno A lenda O mito Poison Fang Não Ah, tu tem Teleport Eu posso A Bug Buzz Eu boto no lugar de Teleport Perfeito Seria um Metagross É, o que eu fiz É um Metagross Da Shopee, né? O Alakazan Com o Coisa Mas aí o Metagross A gente mistura com outra coisa Min Luke Ó, pro bicho não fugir Min Luke Sleep Powder Aí, ó Um bicho rápido Vou tirar Silver Wind Azar Lich Life Tu tem o ataque físico Do Golbat, né? É, Lich Life Recupera minha vida ainda Rage Powder Não Captivate Não 40 Tá bom já Aí, tu vai evoluir ainda Vamos ver a forma final Forma final Xuxa Osborne Ok Ok Cross Poison Ah Eu vou ficar com o Wing Attack Eu nem vou Te usar muito Pra ser sincero Só pra capturar o bicho Meu Deus Quantos ataques Tu vai aprender? Chega Ok Vamos capturar uma coisa aqui Ok Quem é? Grimer É repetido Então a gente vê outro Full Pizza É repetido A gente vê outro Tem alguma coisa Nessa mansão Que eu já não peguei Talvez Talvez eu já tenha pegado Tudo que tem nessa mansão É O que que mais tem? Tem Growlite aqui também Mas Growlite também é repetido Ah, ups Ah, tu vai ter Pokémon de fogo, né? Isso não é um Pokémon de fogo Mas me dá super efetivo também Pera, é Elétrico Poison Tá Vamos Iron Aba Tecnicamente o Grimer foi pro espaço Ainda conta como Bom, ok Eu resisto Pelo menos Caralho, de primeira Pesca na pia Da mansão Tu vai ter só Por que que tá Por que que tá tão escuro aqui? Eu achar uma fusão aleatória Não seria repetido Se eu tenho Um dos elementos Da fusão Eu conto como repetido É Full Legion É O B Ah Ah, ok Aham É, em ti Eu não tenho como dar Super efetivo não Ahm Vamos Evanéricles Não, Evanéricles também não tem nada Pra dar super efetivo Tô com medo de tu explodir Na real Tu é imune a self-destruct E eu mato com um Flame Burst Vamos lá Vai, ó Se fudeu Tá, mas aí Ó Essa é informação importante Aí a desse jogo Explode Qualquer Pokémon É, o lance dele era tudo Explodir tudo que ele tinha Ok Ah Tá, vamos Pegar uns itens E ver se Aparece alguma coisa Que eu não tenho Pô, melhor agora Que tu chegou Que isso Wicked As a Wicked Ah, rapaz É, agora Caralho, putaço Esse cachorro Tá putaço E eu não posso Capturar 7 de julho Foi contato de DNA Num Pokémon desconhecido Parabéns Grimer É, vai ter só Pokémon Repetido aqui Bom Maria Maria é meio inútil Koffing você não tem? Não? Ah, então é só Aparecer um Koffing Só precisa Aparecer um Koffing E ele não explodir Hatchfing Talvez tenha Wizzing aí Possivelmente Ai, o Koffing Dale Não explode Por favor Uma grande bola Pega Falei Tá Esse é o Wizzing Não é nem Não tem nem discussão Esse Beleza Tem Tu tá protegendo Um item Ou tu tá protegendo Um caderno Ah, tá protegendo Uma estátua Ok Um pokémon Feito esquerto Na floresta Da América do Sul Tá Eu posso usar Repel Eu deveria usar Repel Agora Tu não conhece Wizzing? Eu fico feliz Por ti Ah, meu Deus O Vulpix roxo Tá Eu deveria usar Um rebel Agora X velocidade Ah, bom Tá Caralho A gente subiu 72 andares Nesse Um lance de escada Que isso Tá Eu não tô interessado Nos cadernos Na história Do Mew Eu já Já conheço A história Ok Trancado Vai ter alguma coisa Eles misturaram A gente cristianizou A gente evangelizou O novo pokémon Um mil Seus monstros Seus monstros Cálcio Boa A história Tá diferente É não Pelo visto Tá mesmo Eu não lembrava De eles fazerem O mil Fazer catequese Eu esqueci Eu esqueci que eu tinha trocado O fogo Sprite O que é isso Relic Vase Isso não é pra Isso não é pra evoluir Alguma coisa Pera Tu também vai dropar Alguma coisa Tu tem o mesmo Sprite do outro Cara Ah é Vocês são Vocês estão Tipo Roubando A A mansão E o católico Confirmado Pelo menos Nesse jogo É Eu queria muito Um negócio Chamado Lick Million Eu queria um Lick Million Também Mas eu queria um negócio Chamado Caralho Que isso Um troféu 500 conto Era só 500 conto Ah tá bem Ah eu tenho Eu tenho mesmo que descer Ah não tem uma estátua aqui Grande Gigante Imenso Esse meu foi catequizado Então não tem como ele ser Jesus Pois é Seria Seria um Um paradoxo né De onde vem O cristianismo Nesse caso Por que eu não posso tirar uma sonequinha na cama Eu deveria poder tirar Um vídeo muito poderoso Nós temos Nós falhamos Em Acalmar ele Sei lá Foda-se Ah tem um magmar ali Ah ok Eu não devia ter Eu não devia ter pegado o coffin Eu queria não ter encontrado um coffin agora Eu gostaria mais De um Um magmar Do que Um coffin Como é que eu vou ali pra baixo Ah eu tenho que dar toda a volta Tá certo Qual buraco Não era Não era esse aqui Ah aquilo ali não é um buraco É É Eu Eu tenho que tirar A xuxa da frente Jesus inventou a catequese Catequizou-se Autocatequizou-se A si mesmo Pô Não tava Não tava sabendo Eu resisto Caralho Por que que o efeito sonoro Dessa porra é tão alto Ivan Ahn Me vê uma cura Aí por favor Ah eu preciso comprar umas poção Na real Tá xuxa Sai daqui Vai Pabllo Lidera um pouco Cortou 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 minha alma mesmo Cortou meus tímpanos Oh Hyper potion Ok Tá Ahn Eu assumo que seja o segundo buraco O do meio Aqui É Beleza Gastando Todos os meus repelentes Pera Não É não Aqui é Porra era o outro Ah Inferno Quem não apertaria Ah Não bem que ele não explodiu Foi mais rápido Ah é verdade Aquela porra provavelmente podia explodir Bom ponto Esse aqui então É Pá tu podia girar né Ele gira Caralho Esse aí foi realmente bem mandado Na verdade né Foi Eu pedi com educação esse Dessa vez Gira gira Por favor Por favorzinho Gira 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 porra Esse aqui tem que gritar Vai Gira Ah porra Gira Eu quero Eu quero falar com a estátua Gira Não gosto que os malucos girem Enquanto eu tô em Em menu Que isso Oh Full restore Oi melancia Boa noite Acabou a batata frita Ah Achou a batata frita Acabou a batata frita Eu já vou ficar muito triste Ah tu Eu quero brigar contigo Tu vai me dar coisa Tu vai Tu vai deixar um troféu do meu tamanho E ele vai valer 500 conto Intimidate Tudo bem Toma esse flame burst Ah não Ah tu é elétrico fogo Oh caralho Tu é elétrico fogo Eu achei que tu era ferro fogo Ok Tá Se tu é elétrico fogo Isso é ruim pra mim Não é Nerykles vai Na dúvida É então tu não vai resistir isso aqui Opa Tu quer parar? Esse empate de velocidade 300 conto Ok Tá Que que é isso? Explosion Ok Parece que alguma coisa Estava batendo Do lado de dentro Tá Ali tá o Blaine Eu vou pegar Esse item ali Antes de falar com o Blaine Nerykand Uau Valeu tanto a pena Evan Erykles sempre me alegra Quem não? Quem Evan Erykles não alegraria? Será que eu não vou ter que brigar com o Blaine? A gente já vai brigar no ginásio Né? Vou botar o crush na frente Só pra garantir O que é isso? Não usado há muito tempo Hã? Sim Ah, sou Blaine No lindo ginásio Ah Foi nessa Sabe que os cientistas geneticamente Criaram um pokémon chamado Mewtwo Há muitos anos atrás Só dá pra imaginar Os tipos de experimentos Que fizeram Nesse Nesse porão Né? Ah, mas tá abandonado Há muito tempo agora Você quer desafiar o ginásio? Ah, muito bem Eu vou voltar agora Tchau Será que eu consigo usar O teleporte aqui? Porra Só pra gastar meus repel Inferno Porra Bosta Cu Ah, merda Ah Vou ver sua live jogando Com licença Sim, é o único jeito Eu faço a live jogando Vai jogar o que? Tá, peraí Se eu preciso ligar isso aqui pra sair Ah, não Eu tenho que ativar isso aqui Ah Porra Não tem pokémon elétrico Tu não vai ter pokémon elétrico, né? Toma meu cu mesmo Ok Ah Na dúvida Evanericles Sabem que tu podia ter explodido Por que que tu usou Hydro Pump No pokémon água? Hã? Mano, tem Esteel Comeu toda batatinha Ele tá de cabelo preso É, isso é mentira Isso é mentira Não comi não Não comi batata nenhuma Ah Eu não vivo outro Hydro Pump E essa merda Provavelmente é mais rápida que eu Vai, era uma ótima hora Pra eu tá com Com o Planet Calcinha aqui Que merda Que merda Ahn Tá Tá Xuxa vai ser mais rápido Só que eu vou tomar De elétrico Mas se a Xuxa morreu Não me importa muito Ok, errou o Hydro Pump Põe pra dormir Ele é mais rápido Ele é mais rápido Que um Crobat Ok Tá Bom É isso Meu Deus do céu Velho Essa porra vai me Vai me Wipar Ele é mais rápido Que o meu time inteiro Ah, ele é um Electrode Não, Voltorb Tá certo Ô, rapaz É aí Aí Complicou minha vida agora Eu realmente precisava Do Planet Calcinha aqui É, ele é mais rápido Que o time inteiro Ok Bom Bosta, bosta, bosta Isso é um problema Isso é um probleminha Esse probleminha é bem grande Eu não sei muito bem O que fazer agora Quem você tá disposto A sacrificar Ninguém Ninguém Mas agora Tipo, sacrificar Não Não faz nada Porque ele é mais rápido Que o meu time inteiro Vai precisar Pra entrar o Nine Sol Mas o Nine Sol Morre pra Hydro Pump Também Tu morre pra um Discharge E o resto Morre pra Hydro Pump Agora com essa vida Ahn Eu tenho que torcer Pra ele errar a Hydro Pump Agora Ele tem que errar O Hydro Pump Só isso Ou a gente Vai tomar Wipe Pro bicho aleatório Aqui Ahn Eu acho que eu tenho que atacar E torcer Pra ele Não, ele provavelmente Vai usar Discharge agora Porque ele vê que mata Não, acho que Talvez é ataque aleatório Eu não sei se aí É tão inteligente A ponto de De usar um ataque Com acurácia Mais acurácia Mas não tem muito O que fazer Tá ligado Eu tirei Eu tirei Quick ataque De ti Né É Eu não tenho Ninguém com prioridade É, não tem muito O que fazer Eu tenho que atacar E torcer Pra Pra ele errar A Hydro Pump É o único jeito Que eu ganho Ahn É É Não tem o que fazer Não tem o que fazer Bom Bom Muito legal Ahn Eu preciso que tu erre Um Hydro Pump Por favor Não Não Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Ah, ele não vai usar Hydro Pump No Crush Eu não sei Por que que eu fiz isso Eu não sei Por que que eu fiz isso Ele não vai usar Hydro Pump O negócio de Charging No Crush Uau Ok Legal Muito legal Muito, muito legal Bom, a gente achou O melhor Pokémon Da porra do jogo Caralho Meu Deus Meu Deus Velho Uau Isso não foi bom Isso não foi nada 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 bom Tamo vivos O que importa A que preço A que preço Siroel Puta merda O que que foi Esse bicho Velho Bicho não errou Nenhum Hydro Pump Eu acho que ele Eu acho que ele Eu acho que ele Um Hydro Pump A luta inteira Puta que pariu O desnecessário Pra caralho Isso Hã? O desnecessário Pra caralho O Anéricos O maior de todos O maior de todos Caralho Bom Perdemos a Lakazan Perdemos todo mundo Perdemos Essa porra aqui Parecia ser A coisa mais quebrada Do jogo Perdemos o nosso Talon Flame Com o Hill de Power Perdemos Nossa Master Bola Não Tudo Tudo muito bom aqui Tudo muito bom por aqui Bom Planet volta Agora Dog do Forró Volta Aí ó A gente pode usar O Fagner agora Né? Podemos usar o Fagner Ou será que eu pego Talvez eu pego 50 Cent E Aqua Pussy Na real E eu tava pensando em Misturar outra coisa Com o Gardos Na real Porque eu não gosto Do nosso Bicho que dá Super efetivo Em terra Ser fraco Pra terra Então eu queria Botar alguma coisa Que tipo Resiste terra Ou imune a terra Que seria Que seria voador No caso Fazer um Gardos O nosso Pokémon O nosso Pokémon da ilha Foi o Foi o Absol E ele está morto Eu não posso Eu não posso Pegar o Skarmory É Foi o nosso Único Pokémon de ferro Não que eu fosse Usar ele Né? Contra o Blaine Mas é triste É triste Perder Cinco Pokémons De uma vez É bem triste Isso Ah 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 E se eu botar E se eu misturar Clefable com o Gardos Fazer um Água Fada Água Fada É interessante Né? E daí Eu misturo outra coisa Com o Venossauro É fazer um Juan Muito obrigado Por seguir Fazer um Azumaril Né? Nossa Azumaril morreu Por mais que eu ame o Sprite Dessa porra Acho que um Água Fada Pode ser bom Bem que né O time agora todo Deveria ser Água Pra enfrentar o Blaine Água Terra É Um Pokémon Imune a fogo é bom Gaira do Zivenossauro Gaira do Zivenossauro Fazer um Ludicolo Olha Olha É É Esse ataque especial é Não Esse ataque especial é do É da Clefable, né? Tá Vamos Desfundir A galera aqui Sim Sim Vamos Desfundir a galera, tá? Ai meu Deus Não Não, não, não Não, 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 não Não, não Não, não, não Não, senhor Não, senhor Por que que ele tá tão cabeçudo nesse aqui? Ai Ele tá tão pálido Tá anêmico Meu Deus do céu Ele parece um pitico Né, esse aqui Tá Cabeça minúscula Por que que a cabeça dele tá tão pequena? Olha, pode ser mega A nada Cara, eu achei Esse tá muito engraçado Puta merda Tá muito engraçado Essa porra Puta merda Tá Ahn Dava pra fazer Um grama terra O grama terra é interessante Terra não resiste fogo? Se é neutro pra fogo Fraco pra gelo Bastante fraco pra gelo Ahn É não botar a cabeça O corpo do Gardus A cabeça do Venossauro Pode ser bem bom na real Vamos ver qual que era E agora qual é qual? Esse aqui Esse aqui parece o corpo do... Não, isso seria a cabeça do Gardus Porque é o primeiro tipo Porque é o primeiro tipo Então esse aqui é Alguma coisa Se bem que Eu não sei se eu quero um água grama pro Blaine Porque a água grama não resiste Não resiste fogo Né Então eu acho que o Venossauro fica Dessa vez Ahn Mas... Não Tu não... Vocês não viram água terra Talvez vocês virem água terra Vocês viram água terra Ou Poison Gelo Caralho Pode ter um Part-Dragão com o Horsea Sim, sim Pode ter um... Um Pokémon Part-Dragão A gente tem um Pokémon Dragão já, né Tem o Furret misturado com o Dragonair Ele já evolui pra Dragonite É no 50 ou é no 55? Deve ser no 55, né Porque não é assim Eu resisto fogo E eu sou Imune a elétrico Porque o Blaine provavelmente Vai ter coisa elétrica Pra cobrir a A fraqueza pra grama Mais defesa Mais ataque Menos speed Tu não parece ser muito rápido Aí se shard Tira Tipo away Sutil é de concha Sim, ótimo Tira Põe um Sting, foda-se Rain Dance Time Chuva Time Chuva Vamos dar ali Aí, ó Não tá muito bom Bem balanceado, na real E bastante HP Eu não sei Isso é o corpo Da Nidoqueen Tá Então tem o HP do... Do Lapras E os Estados Especiais Não, eu acho que... Eu acho que essa mistura é boa Acho que essa mistura é bem boa Sempre dá pra levar o Ghost, né O Ghost é um monstro O Ghost é simplesmente um monstro E agora com o Left Dá pra botar... Ah não Evan Eric ele sobreviveu Tá, tu resiste fogo O que que mais? A gente tem de água aqui Tu é água Tu é água Tu é água E tu é água Tá Antes que você esqueça Boa Tá, Dog do Forró 50 Cent Tá É Elis Regina Com... Qual era o nome da... Da Nidoqueen? Pussycat Dolls? Tu era água Pussy Riot Ok Nickname Ahn... Tá Elis Regina E Pussy Riot Pussy Regina? Pussy Regina A gente vai usar o Pussy E não o Riot A gente ainda vai... Ok É, eu não sei Eu não sei o que que eu esperava Sinceramente Ahn... Tá, vamos lá Pussy Regina Tem que ver se tu evolui Se tu não evoluir Tu não vai E eu... Eu quero música Jogo Música Tem que surf Surf Ah, tu podia evoluir nos 50, né? Pô, ia ser... Ia ser legal se tu evoluísse nos 50 Na moral Não ia Ia ser bala, né? Ia ser bem bala Batom Pass Tem Agility Dragon Teu é uma merda, né? Dragon Teu é uma merda Na moral Tu vai aprender um ataque dragão melhor Agility Batom Pass Não é ruim Dragon Rush Ó, falando de ataque dragão melhor 75 de acurace Não é melhor não Não era melhor Não era melhor First Não Tu não evolui Ok Tu não vai pro ginásio Beleza Será que eu tenho como evoluir o... 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 Kindra? Deve ser por nível, né? Deve ser por nível Tá Ahn... Ainda acho que um água fada Pode ser bem bom Vou fazer aqui Fuse Me diz que isso é o corpo do... Sim, isso aqui é o corpo do... Do Gardos Tá Eu tô aprendendo Tô finalmente aprendendo A ler Esses menus O primeiro tipo é a cabeça Eu tenho que sempre lembrar Que o primeiro tipo é o da cabeça E esse tá melhor, Hanna? Já que tu... Não tava tankando o Gardos Esse aqui tá melhor? Tu gostou mais desse? Uma fal... Atrocidade É Atrocidade é a palavra certa Pra descrever esse bicho Intimidate Adamante Ah não, pera Mas tu é... Tu vai ser misto, não? Antes tava... É o sistema solar É muito fofo É, eu tô percebendo que todos os... Não, eu provavelmente posso ensinar Play Rough pra ti, né? Então, Adamante é bom É, Adamante Sing, não Double Slap Não Minimize Minimize é filho da puta Metrônomo, não Ah, eu acho que... E pensando agora Eu acho que teria sido completamente inútil esperar Ahn... Pra evoluir O... A Clefairy Pra pegar os ataques melhores Dentro do Clefable Porque toda vez que eu desfundisse Ela ia esquecer os ataques E não tem como pegar de volta Que é exatamente o que aconteceu com... Com a Miss Magius Eu perdi Shadow Ball E eu não tenho como relembrar No... No centro Pokémon Porque a Miss Magius não aprende Shadow Ball Por algum motivo Tá, e será que eu boto outro água? Vamos ver... Vamos ver se essa porra evolui Pra um Kindra Amnésia é foda Amnésia é foda É um problema sério Bom, Jovem Tu tá com item Deve ser uma Dragon Scale Bobo Bean Vamos lá Seis Focos em Hoje não Sete Oito 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 É, eu tiro o Lear Por isso O Caranguejo Não pode ser uma boa Eu... Eu esqueci completamente Que o Caranguejo Existia Tá, Sidra Tu lua no 40 Por acaso? Não Não No 50 No 50 No 50 Ah, no 50 Ok Dale Ok, temos Kindra Temos Kindra Pelo menos Isso é bom Dá pra usar Dá pra levar o Kindra Do jeito que ele tá Na real Como que eu esqueceu Talvez tenha sido Porque eu tava procurando Os pokémons de água E eu tava olhando Os pokémons azuis E daí eu fiquei tipo Ah, esse pokémon é vermelho Não é de água Ah, mas com quem que dá pra misturar O Caranguejo Água dragão É um tipo Muito bom já Nem sei porque Talvez misturar Com outro pokémon de água Pra fazer outro Água dragão Caranguejo Tá com fome, melancia? Tipo, com quem eu misturaria A Kindra pra ficar melhor Misturado com quem ficaria melhor? Com o sapo? Como é que isso me ajudaria Com o Blaine? Ah, ou tu tá falando do... Desse sapo Eu achei que tu tava falando Desse sapo Tá jantando Tô com vontade Batata frita Tu comeu tudo sozinho Eu não comi nada Eu adoraria ter comido Toda batata frita Se tivesse batata frita Eu teria comido toda Mas não tem Não tinha Não comi Não tem nada a ver com isso Quem vai pro espaço? Eu esqueci completamente Desse aspecto Da luta Tá, então tu não vai Vai ser quatro ou cinco pokémons Dessa vez Tu pode ir Ahn Esses cinco são muito bons Que que ele poderia ter Que pokémons que ele poderia ter Que outros tipos misturados Precisa mesmo do Tentacruel Eu gosto do Tentacruel Eu gosto do Tentacruel Meu Se Sabe Se bem que O Bah não, mas tu é muito lento Não O urso é bom O urso é bom A gente tem dois gatos Tem dois gatos Né Tem que lembrar disso Vai ver a gente A gente pode se despedir De um dos gatos Eu não me sentiria mal com isso Vai um dos gatos Tá Eu vou ir assim Pro ginásio Pra passar dos treinadores Ou a minhoca Não, não Vamos com Vamos de gato E daí Eu tenho que pensar Tipo No que que O que que o Blaine pode ter Porque o mais provável É que ele vai ter cobertura Pra Pra Pokémon de água Né Então o que ele pode ter Ele pode ter Um fogo elétrico Que né Tem Tem água terra Pra fogo elétrico Ele pode ter fogo grama Que daí A Kindra é boa Resiste os dois Nome no gato Ah é Doja Cat Eu pus Cat Dolls Escolham Escolham aí Qual das duas Vocês querem mandar Pro espaço Essa porra Não aprende nada De ataque Né Céu Ok Também empatado Com os Cat Dolls Doja Cat Doja Cat A gente pode fazer O Cat Dog É verdade Ela nos dá Essa opção Mas Pussy Cat Dolls Tem pussy No nome também E eu sei que vocês gostam disso Eu gosto De um ataque De prioridade Mas eu Eu gosto muito De ice beam Também De um ataque De um ataque De um ataque Oh Body Slam Não Acho que Tá bem de boa Eu vou botar Surf No lugar disso aqui Provavelmente Surf Pussy em primeiro lugar Fica Fica difícil De argumentar contra Quando vocês falam Assim Fica bem difícil Hydro Pump Não valeu 50 Sheer Cold Não valeu Scary Face A Clefable Não vai aprender Porra nenhuma Dragon Dance Dragon Dance Eu quero Hurricane A gente vai Estar usando Eu vou usar Rain Dance Provavelmente Dá pra tirar Dragon Rage Tá Deixa eu olhar Esse bicho Na real Também deu uma olhada É Até o ataque especial Ainda não é O melhor Mas as suas defesas Estão boas Até Ok É Acho Acho bom Acho bem Aceitável Coil O Coil É bom Aumento ataque Defesa E acurácia Isso é bom Acho que eu tiro Confuser Signal Beam Dá uma cobertura Legal Aumento ataque Defesa E acurácia Mas não tem Nenhum ataque físico Eu acabei de perceber Mas tudo bem Aumentar defesa E acurácia É bom também Eu vou botar Surf no lugar Disso também Aqua Ring Uh Aqua Ring É bom Talvez eu bode No lugar de Coil Se fosse ataque especial Defesa especial Pelo menos A ver se tem Outros sprites Ah é Tem que ver Tem que ver É Vamos Vamos Eu não ia poder Me aproveitar Do Coil Rain Dance Já tem O pessoal Já tem Rain Dance Barba Negra Muito obrigado Por seguir 5, 8, 49 Ok Tá Temes Diz que tu aprende Play Rough Por favor Foda 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 Ah um Minimize Com Dragon Dance Ia ser Minimize Com Dragon Dance É meio meme Né Ou é meio meme E eu acho que eu gosto Crunch não me dá Cobertura Ah meu Foda-se Hurricane É especial É especial 15 turnos De setup Não Não Ah Tu aprende Rain and Kiss Tu aprende Rain and Kiss Também Interessante Interessante Pra recuperar Uma vida Tu vai aprender Surf Aham Aham Tu vai aprender Surf Exatamente E Tu vai aprender Surf No lugar de Bubble Beam Daí Ok Ups Eu não terminei Aqui Aham Brick Break Pela cobertura Pode ser bom Ah pô Tu é o único atacante físico Aqui Não 50 Cent Também é Será que Brick Break Me dá mais cobertura Do que Crunch Ele provavelmente vai Umas Planta-fogo Aham Planta-fogo Provavelmente Provavelmente Ele vai ter um Planta-fogo Aham Mas se o Crunch Não tivesse morrido Ele Ele seria bom Com Acrobatics Eu realmente Perdi muito Pokémon Muito bom Puta merda Crunch Pra bater Em Psíquico Fantasma Brick Break Bate Em Normal Pedra Ferro Me dá cobertura Pra ferro Que Fada Não Não bate Não Foi por muito pouco Mesmo Foi por muito pouco Era pra Era pra ter dado Wipe ali Eu sei lá Era pra ter dado Wipe Evan Eric Ele sobreviveu Com vida vermelha Ficou paralisado Ainda Ele ficou paralisado E ainda Atacou Foi absurdo Aquilo Completamente Absurdo Ah É não Sei lá Acho que é isso aí Eu tirei os itens De todo mundo Né Mas a Evan Eric Ele está com Leftovers Cadê Item Mais alguém Está com item Aí Não né Bom Spell tag Me Recalseed Não vou precisar Sharp Peek Não vou precisar Ah dava pra levar O dog do forró É bom pra Pra um Fogo grama Né Deus Preferia toda vez Que ficar de pau duro Tocar Som de JBL Ligando Aham Ou toda vez Que gozar Ter que gritar Tropas liberadas Eu não vejo Eu não vejo Eu não vejo O som da JBL Ligando como uma desvantagem Parece engraçado Pra caralho Eu adoraria que O meu tico Tivesse um efeito sonoro Quando ele fica duro Isso parece muito engraçado Muito obrigado Por seguir Teus Ahn Será que Esse pato fica Porque né Tu não tem Nenhum ataque de água Pra começo de conversa Se bem que é com Minimais dragondense Eu provavelmente Sweepo com brick break Escolha a correta Talvez seja bom Tu seria bom Em caso de que? Um fogo elétrico Tu seria bom Pra um fogo elétrico Mas a gente já tem Tu de terra Né? Talvez não precise Do 50 cent Talvez dê pra ir Né? Aqui e aqui Pra caso Se tiver um Fogo elétrico Caso tenha um Fogo grama Quando é que lança Shin Kamen Rider? Não era Tipo Por agora? Tu seria Pra quê? Não sei Sinceramente É só por causa Do setup mesmo Fazer setup Com Dragondense Minimais E daí Tentar sweepar Aí nesse caso Draining Kiss Poderia ser melhor Pra recuperar uma vida Enquanto eu tento Fazer o setup Ou eu boto Leftover em ti A cara de que não aguenta mais viver Não Esse bicho Claramente é um deus antigo Tá ligado Ele existe Desde sempre E ela tá Cansada já Ela odeia Viver Tão velha Quanto o universo E não aguenta mais Ela não consegue morrer Tu seria bom pra quê? Um fogo água? É Tu seria bom pra um fogo água Não Não Mas se tem Se tem A Bon Jovi Pra um fogo grama Não precisa do Dog do Forró Mas acho que o Dog do Forró É melhor pra um fogo grama Do que Bon Jovi Na real Né Porque tu Tu resiste fogo e grama Tu também resiste fogo e grama Não Tu não resiste grama Tu toma neutro de grama É então o Dog do Forró é melhor pra Pra um fogo grama E tu tem ataque voador né Tem Drill Pack E Roost E Extreme Speed Eu acho que esses cinco aqui Pra enfrentar o Blaine Eu acho que o Blaine vai usar cinco pokémons E daí esses cinco Se ele usar quatro Aí Aí eu acho que vamos esses quatro Porque um fogo Porque um fogo água Tipo a gente não daria super efetivo no fogo água Mas ele também não ia dar nada na gente Aqua resiste fogo e água Eu acho que dá pra ir assim Deixa eu ver Deixa eu ver Em quem eu boto Leftovers Aqua Pussy quem tem mais HP Quer dizer Aqua Pussy não Pussy Regina Eu tô com Eu tô tão acostumado a falar Aqua Pussy Mas a Aqua Tem Seria bom pra fazer Setup com ela né Inclusive tem que Tem que botar O resto do nome Seria Aqua Qual era o nome da Qual era o nome da Clefable Planet Hemp Não Era a calcinha preta Planet Hemp é o Venossauro Eu acho que vamos assim Não tem nenhum Poison né Não Pro Black Slud Spell Tag Twist Spoon Relic Vase Pode ser vendido Ah É de vender Ok Rock Helmet Ah na Helping Soft Sand E daí Rock Helmet Pode ser O Fagner Tá sem item Mas eu provavelmente Não vou usar ele Pega uma Water Jam Só pra ter Alguma coisa Ah Nickname Aqua Calcinha Calcinha Aqua O que que é melhor De falar Aqua Calcinha Acho que Aqua Calcinha É melhor Se fosse pela ordem Seria a calcinha Aqua né A cabeça Vamos lá E Pérsia então Vai ser a Doja Cat Ok Vamos lá Será que vai ter Tipo Perguntas de verdade Ou é outra Gimic A A Aqualcinha Uma fusão entre Charmander e Pônita Evolui em que nível Ahn O Charmander evolui no 16 Né E depois ele evolui no 36 O Pônita O Pônita evolui no 40 né Dica número 1 É um país da Europa Ele evolui no 16 Primeiro É Eu vou ter que brigar contigo Não Valeu Qual desses Pokémons Não é Ferro Do Cari Noz Pesce Girax Noz Pesce Probopéce só que vira ferro Que tipo É super efetivo Contra fogo grama Voador Ok Água não é super efetivo Pedra é super efetivo É Grama resiste terra Não pedra Vestibular pokémon É Não tá aparecendo no catálogo Shinkaman Ué Mas lançava por agora né Eu não sei se tu chegou a confirmar Ah já lançou Pô foda É Tem que ver onde é que tá passando Então Uma fusão com Odis como corpo E Rhyhorn como cabeça Tá ok Teria que tipo Odis como corpo E Rhyhorn como cabeça Seria Pedra poison Ah é pedra poison Ou terra poison A cabeça O tipo da cabeça vem primeiro O primeiro tipo do Rhyhorn Eu não lembro se ele é pedra terra Ou terra pedra Eu acho que ele é pedra terra Então seria pedra poison Bosta Tá acho que ele era terra pedra O Odis é grama poison né O Odis realmente é crema poison Ela tá com todos Vem todos correndo pra sala Me dá um pau Pikazard Tu é voador Seu desgraçado Ou tu seria elétrico É não É o corpo do Charizard Então seria o segundo tipo Do Charizard Não O Charizard provavelmente Só passa fogo né É verdade Ok Eu esqueci que tem alguns pokémons Que só passam É só passa fogo Qual era a resposta então Terra poison É Ok Eu só inverti o O tipo do Rhyhorn Fogo no rabo Pique elétrico Ele tem tipo dominante Isso Isso Ele passa por cima Do tipo submisso Vamos lá Aqui Ok Quantos tipos São não muito efetivos Contra fogo Pera É Tá Quantos tipos fogo resiste Tá É Grama Vamos lá Fogo resiste Grama Fogo resiste Fada Fogo resiste Ferro Inseto E acho que só né Acho que é isso Quatro Grama Inseto Ferro Fada Tem um quinto Que eu não tô Gelo Gelo São cinco Cinco Porra Qual que eu esqueci Isso são quatro Agora são cinco É Eu achei que era cinco Que Oh caralho Que porra Eu esqueci algum tipo Que que mais fogo resiste Uma comunidade inteira É Cacete O que que eu esqueci Será que ele não resiste Ferro Mas antes a A Naniteus tomou um ataque ferro E ela resistiu Então resiste ferro O que que eu esqueci Porra Eu não sei Não tô lembrando Agora Que TM Contém Tombstoner Esse é um Noventa e quatro Tá E aqui tá o Blaine Ah Fogo Sim Como é que eu não pensei isso Eu esqueci completamente De contar fogo junto Óbvio É Era seis Então Era seis Tá Todo mundo Para o cinquenta e um Então Eu acabei de vir Do centro do Pokémon Né Sim Todo mundo Para o cinquenta e um Muita calma Nessa hora Muita calma Nessa hora Cinquenta 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 E um Cinquenta 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 E um Rain Dance A gente já tem Rain Dance Suficiente Criador Experiente Inexperiente É não É que eu tô Tô começando Tá ligado Eu não decorei Todos os tipos ainda Eu não vou pegar Rain Dance Cinquenta 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 e um Hydro Pump Tu não vai aprender isso Cinquenta e um Ok Tá Eu vou salvar Pra caso O jogo Dê pau de novo Tô nervoso Tô cuidando Tô cuidando E agora é hora De vocês apostarem As economias Passou a parte mais tensa Agora vem a parte fácil Que é enfrentar o Blaine Quem é que tava com Rain Dance Era tu Tá Eu abro contigo Meto Rain Dance E daí dá pra trocar Dependendo qual foi Do Pokémon que ele abre Tirar Vaselina da mesa Não Agora eu tirei Não tem mais Vaselina Na mesa É tá Só tu tem Rain Dance Beleza Tá Se for tranquilo Eu meto um Rain Dance E daí Se for um Pokémon Que tipo Não tem nada Super efetivo Pra Pra Aqua Aí eu posso trocar Pra Aqua E fazer o Setup Lá E daí tentar Sweepar o Blaine Com Brick Break Eu não acho que ele vai ter nada Que resiste Brick Break A não ser que ele tenha Tipo um Fogo Voador Não sei Aí isso resiste Brick Break E Play Rough Mas eu vou estar mais 6 Então Né Ainda vai doer É Eu acho que Eu acho que pode dar certo Vamos Palpite Vamos perder alguém Eu vou dar 3 Eu vou dar 5 minutos pra vocês Porque eu preciso mijar Então Apostem Eu vou mijar E eu já volto Beijos Eu tenho sim Sem querer Olha Considerando que eu não sei O que que o Blaine tem Provavelmente é a escolha certa Tá Eu não sei nem se ele usa 4 ou 5 pokémons Eu imaginaria que ele usa 5 Né O penúltimo ginásio Né Eu não sei nem se ele usa 4 ou 5 pokémons Eu imaginaria que ele usa 5 né O penúltimo ginásio Né Vamos ver Soft Sand Surface Beam Rain Dancer's Power É Leftovers Minimais Dragon Dance Bem quebrado isso aqui Fagner Water Gem Tem Power Gem Tu ainda tem Power Gem Se tu precisar brigar Tu pelo menos tem alguma coisa Que é super efetiva em fogo E daí tu tá aqui pra apoio moral Ok Fizeram suas apostas Mais dois segundos ainda Peraí Agora acabou Agora tô alongando Agora vocês vão esperar Não acaba agora a música Por favor Pra que alongar Falou a Físio Falou a Físio Deixa eu entrevar Ah tu quer que o pessoal não alongue Pra tu ter mais trabalho né Safada Preciso de dinheiro É Tá Vamos lá Blaine Ah Eu sou Blaine Os Pokémon Vão incelerar você Quatro Pokémon Ah só quatro Porra o penúltimo líder Usa só quatro Tá bem Tá Sergina Aquacalcinha Dog do forró Toja Cat Iriam nesse festival Não precisa alongar mais Sim eu sou relativamente alto Ah É vamos lá É isso aí Vamos lá Blaine Por favor não tenha nada Que eu não tenha previsto Relativamente Sim Relativamente Tá Aí o O fogo grama Ok Ok Beleza É Fogo grama então Dog do forró É o counter pra fogo grama Beleza Não é nenhum Vai ou plume Ha Pá Agora tu se fudeu hein Agora tu se fudeu Ok Beleza Ah Fogo elétrico Oh caralho O que que é isso Oh meu Deus Ser só Ser só a porra De um dinossauro Que é isso Isso vai ser Fogo pedra Ou fogo voador Ah Shardachio É É um Greymon É um Greymon Ah Provavelmente vai ser Fogo Não Isso ia ser Fogo voador Né O O Aerodactio É pedra voador Não voador pedra Né Mas ele vai ter Ataque de pedra Então eu vou Ah Pra pulse Eu acho Fogo voador Provavelmente é fogo voador Mas ele vai ter O Provavelmente vai ter Tipo Ancient power Alguma coisa assim Na real O 5% de pedra Sim Sim O O ataque de pedra Da Da Doja Cat Ia ser muito bom Ia ser muito Muito bom Mas não sei Acho mais seguro Ir pra Pra pulse Acho que ela ia tomar Muito dano Nessa porra Crunch Crunch Ok Ah Não sei se eu gasto Um turno Com raindance Acho que eu preciso Atacar Ele não vai usar Ataque de fogo em mim Deixa pra lá Eu tava completamente Errado Ok Eu devia ter usado Raindance Então Tu não vai curar Com essa vida Eu morro pra crítico Ah Pai Isso foi eu resistindo Quatro vezes Ele vai curar Certeza? Não Ele tá com vida demais Pra curar Ele não cura com essa vida Ah Acho que eu preciso Arriscar um crítico Porque eu resistindo Eu resistindo fogo Quatro vezes Tomei esse dano Não dá pra trocar Pro Ou dava pra trocar Pro Pro Arcanine De novo Se ele tá usando Fire Blast Dá pra trocar Pro Arcanine Ele não usou Ataque de pedra No Arcanine Então eu acho que ele não tem Eu acho que se ele tivesse Ele tinha usado Se ele tivesse Ataque de pedra Ele com certeza Teria usado No Arcanine Eu acho que ele não tem Usa Fire Blast De novo Tá Ele cura Ok Eu não achei que ele fosse curar Com aquela vida Não achei mesmo Falei Oh A Ia cura Muito antes Nesse jogo Tu tá lendo Tu tá lendo muito ele É Oh A Ia cura Muito antes Nesse jogo Hyper Beam Ota Ok A gente mata Ele vai carregar E a gente mata Bom A não ser que isso Foi uma rolagem alta Ah Bom Se não matar Ah Eu tenho Xtreme Speed Se não matar Eu tenho Xtreme Speed Tá de boa É Ok Beleza Tá Nine Nine Nem fudeu Nem fudeu Nessa porra Tem um Nine Nine Tá Tá Ah Falei Que pro Regina Tu tá com metade Da vida já Eu acho que eu tenho Que ir a com a calcinha Eu acho que eu tenho Que ir a com a calcinha Se ele tiver Jogo Saludo Mandou 99 99 Eu acho que eu tenho Que ir a com a calcinha Agora E fazer o setup Agora Eu não acho que esse bicho Vai ter nada super efetivo Contra mim E daí eu consigo Pelo menos recuperar Eu pelo menos tenho Leftovers Aham Intimidate Uh Ele tenta Underfang Ok Bosta Tá Uh Se ele tenta Underfang Eu posso voltar Pra Mas tu não tem Tipo Recover Da vida Não é Então nem adianta Muito Ah Bosta Eu acho que eu tento Minimize Confuse Ray Porra Esqueci Que é Nine Teve essa merda Ok Minimize Beleza Metemos um Pelo menos Bosta Ele acerta Tá Não é tanto dano isso Ok Minimize memes Minimize memes Errou Aí Dá 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 Já tomo com o máximo de evasão Agora São dragonetes Por que Que Eu Por que Que Não Filho Da Puta Não Que Ódio Vai se Fuder Te leu Muito Não Nem me leu Ele só tinha a resposta Pro que eu tava fazendo Que ódio Tá Eu dou um surf Pelo menos Tá bom Ok Beleza Beleza Tô Tô Suave Tô tranquilo Ah porra É sério isso? Você não vai matar Hã? O Rocky Realmente Chupa essa Blaine Seu calvo Arrombado Magdon Tá Ok 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 Ah Fogo Fogo Pedra Sim Fogo pedra Eu lembro a tipagem do Raidon agora Fogo pedra Pussy Resiste Mas ele provavelmente vai ter ataque de terra também Ahn Então talvez eu só vá pra Aqua Calcinha Aqua Resiste Sim, sim Ahn Bom, eu resisto fogo né Eu tomo neutro de pedra e terra Mas eu vou dar um Intimidate nele pelo menos Ahn A Pussy Resiste Pedra também Xingando pro Raidon do cara Ele tá tentando me matar Ok Eu acho que eu vou pelo Intimidate Acho que é melhor o Intimidate E eu ainda tenho Leftovers Se ele Quiser me bater Fire Punch Tá Não me queima Joia Ahn Eu vou ser mais rápido? Provavelmente Eu meto o Mini mais Eu não sei se eu mato com Um Brick Break Uh, Hammer Armour Tá bom Eu resisto isso Ok Roar Tá, se o Hammer Armour é o melhor que ele tem Eu acho que a gente tá bem de boa Oh, ele tem Confuse Ray Ok Agora seria a hora perfeita Pra um crítico Ou uma rolagem bem alta Vamos lá Me mostra essa rolagem bem alta Droga Run Tá, é neutro Fácil Easy Muito bom Muito bom Muito bom Tá Ele não tinha nada Particularmente assustador Parece Ok Sem querer você foi com o Intimidate Não, não foi sem querer, né? Eu escolhi esses pokémons por um motivo Nos viu o Gato de Chapéu O Gato de Chapéu foi perfeito Deu tudo certo O Gareth Fable tá sofrendo É, sim, ele tá Ela não tá feliz De existir Mas assim Eu também não tô E tô aqui ainda Então, né? Aguenta Vamos resolver a aposta Não perdemos ninguém Pô, 50-50 essa Não perdemos ninguém Ela chegou muito perto do sol Ela criou o sol Não tem como chegar mais perto do que isso E... Hora de mandar O Gato pro espaço Matar esse bicho é um favor que você faz pra ela É, é Se... Se alguma vez Se em algum momento Ela morrer Eu tenho certeza que ela É o que ela queria Me devolve o chapéu Vamos lá Doja Cat Muito obrigado Tu ajudou Tu matou o Nine-Nine Arrasou Tu merece o teu lugar Pra ser pra sempre lembrada No espaço Adeus Se Satanás existe Ele tem essa aparência Eu acho que não Eu acho que Satanás Deve ser extremamente gostoso Mini Sota Isso é só um Isso é só um Miau A gente já teve um desses A gente teve um desses Na... Na outra E sim Mais um Miau Mais um Miau É o terceiro Miau Bova aí Ok Eu tenho que inverter, né Porque eu quero o corpo do Miau Ah, meu Deus Ele tá com fungo na cabeça É The Last of Us É The Last of Us Sabe, eu gosto mais desse Eu gosto mais desse Vamos te evoluir Eu não posso te separar Mas eu posso te evoluir Pelo menos Vai, seja feliz Eu tenho uma Leafstone também Então dá pra... Ah, esse sprite não é custom Esse aí não é custom Não é desenhado, não Esse aí não é desenhado Os pés Os pés Não Não Não, 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 não Gato de chinelo Tá de meia Puta merda Eu tenho mais alguma coisa Que evolui por Leafstone Tenho... Tem tu, né Então vocês estão competindo Por uma Leafstone Vocês estão competindo Por uma Leafstone E assim, ó Eu não sei quem merece mais Bah, você tem clorofila Então não tem nem adaptability Ou, quer dizer, technician Acabou de acordar assim Tá, bom Eu não vou usar nenhum de vocês Então tá de boa O Korn ganha Eu tô mais inclinado A dar a Leafstone pro Korn Na verdade O Korn precisa de duas pedras Ele precisa de uma Leafstone E uma Thunderstone Vamos ver o que o Korn vira Vamos ver, né Tem... Tem doce sobrando Vamos lá Vamos lá, Korn Você nunca separou ele Ah é Dá pra separar esses dois É, ele não veio de... De Wonder Trade Eu esqueci Eu esqueci Ele não veio do espaço A gente achou Na grama Na selva Bah, nerfaram o Thunderraver pra 90 Saudade de quando O Thunderraver era 100 Tiraria a individualidade dele Isso é verdade Se tem uma coisa Que tu pode chamar o Korn É de único Vamos ver Isso parece que custou Sabe? Já vi piores Do jeitinho que Deus fez Exatamente Elo Não tem gênero É Emb Porque ele tem uns troncos Ele achou Ele gostou dos gravetos Ele tava muito chateado Que ele não tinha braço Daí ele pediu Pra eu colar os troncos nele Do lado Double team Double team é interessante Double team é interessante Mas eu vou passar dessa vez Ah, se... Eu preciso de um ataque poison Não era bom ter um ataque poison Ah, vamos tirar isso de pau Foda-se Uma estátua que está na cara de alguma avó na praia Ah é, tu não vai aprender mais nada Quer dizer Tu não vai evoluir mais Só com pedra agora Ok Mas eu não Não vou te usar agora não Agora o time Vai ser Tu Fica Tu vem Ahn A gente pode dar um descanso Pra ir com a calcinha Na verdade Tu tem que misturar com alguém Pra voltar Com quem a gente mistura? Ahn A calcinha Tem que pegar a insígnia Ah é, bem lembrado Rapaz, eu esqueci de pegar a insígnia com o Blaine Ah, ele jogou no meu bolso Tá aqui Pronto Ahn Dava pra fazer um... Um ludicolo Será? Com o Venossauro? Ou um grama A gente mistura com alguma outra coisa? Fazer um dragão grama Um mega septile Ambryon condutador Lutador dark É interessante Interessante Lutador imune a... A psíquico? Só tem um problema Eu não tenho nenhum lutador Mentira Tem a sapabonde Misturar a sapabonde com o Ambryon Mas é que eu já tenho... Eu já tenho água Bom, se eu consegui... Se eu fosse pra lutador Não seria água daí, né? Ambryon com o Tenta Cruel Ahn... Pegar a parte física do Tenta Cruel Não é muito bom, né? Se que o ataque físico do Tenta Cruel Não é horrível Pikachu com Tenta Cruel Pica Cruel Vai virar Dark Poison Dark Poison é interessante também Fazer eu virar uma sapa lutadora de MMA Tu não... Tu não gostaria disso? Tu ficaria chateada? Se eu fizesse isso? Tudo que junta o cachorro não pode deixar passar o pica É, ele necessariamente precisa ser a cabeça O pica precisa ser a cabeça Sempre Pikachu Goidinho Meu Deus Tirem seus prints agora Ok Electric Poison É um... Esqueci o nome do bicho de novo Mais defesa, menos ataque Pode ser É um Toxel A evolução do Toxel Também Acho que eu gosto de Clear Body Mais do que Static É É como se eu fosse usar esse bicho também Né? Era só pela piada Era realmente só pela piada Realmente parece ter uma pica Ele... Ele parece muita coisa Ele realmente parece muita coisa Tá aí? Ele existe agora A gente criou ele Dá pra evoluir pra Raichu Não, não dá Não, não dá Isso é proibido Contra a lei Tá, ainda preciso de alguém que ficaria legal de misturar com o... O Venossauro De preferência É, de preferência alguém que é bom no físico Para a gente usar a cabeça do Venossauro Tu é bem balanceado E se eu misturar... Aqui Raichuaza, óbvio Pô, era uma boa Era uma boa Misturar com Raichuaza É uma boa ideia Será que ia ficar massa? Vamos ver Eu acho que ia ficar massa Oi, isso aqui parece foda pra caralho na real Oi, isso aqui parece foda pra caralho A amostra A amostra A amostra aí É É É Swift Swim Ou Overgrow Se fuma prensada Dizendo que é flor É É É É É Ataque de gelo é normalmente físico ou especial? Ah, não sei Diminui a defesa física, sei lá Eu não acho que eu vou usar muita chuva Vamos ficar com Overgrow Growth Growth é bom Growth é bom Growth é bom Tira agility Eu amo esse jogo Eu também É muito bom Puta merda O recid não Sínteses quero Ok Bem-vindo ao time Bom job Depois a gente acerta o nome de todo mundo Todo mundo E daí Me falta O que que tá me faltando aqui? Temos Temos água, grama, fogo Terra elétrica, normal, fantasma Ah Vou fazer uma hack Olha Qual é a ideia? Qual é a ideia? Ah A gente realmente podia aproveitar esse Ambryon Ambryon, olha essa porra dessa defesa especial, véi A gente pode aproveitar muito esse Ambryon Ele tá no nível 20 Como é que ele tem esses status no nível 20? Caralho Não, não tá certo isso Tem alguma coisa errada Tem alguma coisa errada aqui Não sei o que é Fazer uma hack de firehead Vou usar como base Um catchmall genérica E remover a maior parte dos pokémons Ah, pode crer, pode crer Pra ter pouca necessidade Escolhida a dedo Foda, foda Mas qual é? Tu quer Tu A ideia é focar tipo em Deixar mais difícil Em fazer história Com dificuldade de Kaizo Pode crer Ah Alguma coisa pra proteger de Talvez eu faça Dark lutador Dark lutador é uma combinação bem boa, né? Eu tenho Waterstone, será? Será? Dark lutador apanha de voador, né? Mas tem Tem resistência aqui Seria duas fraquezas pra voador Lutador resiste inseto, né? Eu nunca sei o que inseto dá super efetivo Eu só sei psíquico E Dark Eu não sei se eu tomo super efetivo de inseto Se eu resisto Ou se eu tomo neutro É verdade Não resiste? Tá, então eu tomo neutro Tem uma Waterstone aqui Bom, eu li Water Eu vi a Water E já achei que era Não, é só lixo Que foda Dá menos dano inseto É o contrário O que não faz sentido nenhum Não faz sentido Nenhum Mas tudo bem A gente releva O Brion tá sem nome ainda? Não, acho que é Fresno Muito obrigado, senhor Me pergunto por quanto eu consigo vender aquele vaso É só pra vender mesmo? Vocês não vendem poção? Tem poção ali no balcão E vocês não vendem? Eu vou comprar mais uns Ok Eu tenho umas coisas pra vender se precisar É uma invisível do mercado É a garrafa d'água dos atendentes Ah, pode crer Pode crer O cara pegou uma Coisinha de poção vazio E E usou de garrafinha d'água Pode crer Entendo Entendo Ok Vamos lá, sapabonde Submission Caralho, hein Tinha um melhorzinho, não? É, tá Beleza Agora Ah, não Pera Mas se eu for misturar com Não, não Vai dar certinho Se eu botar A cabeça do ombro Eu quero a cabeça do ombro, né E o corpo do Coisé É, não Vai dar certinho Vai ficar Dark Lutador Não Menina Splicer Normal Dark Lutador Olha ali Olha o bichão Olha o bichão Tu vai ficar monstro agora Meu ancião Saca só Monstro É assim que tu ia ficar Se tu fosse pra academia Duas vezes por semana Tá vendo só? Duas vezes por semana Na academia E tu pode ficar assim Uma horinha Uma horinha na academia Duas vezes por semana Uh, water absorbe Eu gosto Water absorbe imune à água Mais attack special menos speed Ou menos defesa Como é que é a defesa do Do polyrath É ruim Vamos ver Não é ruim É 95 Ok Ah não, pera Geração É não É 95 É Tá certinho Ah Peraí A velocidade É 70 É 70 Tá Não é muito rápido Então a gente vai A gente sempre vai ser Segundo Dá pra diminuir a velocidade Eu não me importo A gente já é lentinho A gente já é lentinho Tá ok Combina Moonlight Sim Tira hipnose Min look Isso não precisa Mas Não sei se eu vou usar Rain Dance Last Resort Eu não vou usar Guard Swap Eu também acho que não vou usar não É Ok Ok Acho que tá bem ok Esse time Acredito que está bem ok Né Vamos ver os nomes certinhos Miss Regina Dog do Forró Bon Jovi Tu vai ser Bon Jovi Com Planet Ramp Pode ser Planet Jove Bom Ramp Bom Planet Bom Ramp É Bom Ramp Eu acho Eu acho bom Cara Eu sempre leio Verdura Quando eu leio O nome desse Desse bicho Vamos Bom Ramp É com M Bom Ramp Evan Eric 50 Cent E Sapa Bond Com Fresno Sapa Fresno Tem que ser Sapa Fresno Ok Temos um time Subir O limite agora é 54 Não vou passar muito Do 51 Ainda mais que eu tenho que fazer o lance lá do Petal Blizzard Eu queria um ataque de grama Acho que eu vou tirar surf Ah é físico Mas é um É um Outrage Né Melhor que nenhum ataque de grama No desespero Na real Deve dar pra lembrar Algum Crunch Melhor que Rollout Eu preferiria que fosse Shadow Ball Mas a porra da Smudge Não aprende nada Assurance Eu boto a Smudge Sapatão e Emo É É isso aí Screech Screech não precisa Vamos lá Dynamic Punch Não vai aprender isso não Min Luke De novo? Last Resort Mais uma vez Mind Reader Não É isso era pro Dynamic Punch Bird Swap Não Ok Você não tem ataques muito bons Né Bom tu tem Moonlight Que é muito bom Body Slam Esse bicho é É Que eu iria querer como pet É muito fofa né Eu acho fofa Vamos ver se tem outro sprite Ó Dá pra deixar azul E dá pra tirar o brilho E dá pra E dá pra deixar tosco Aí melancia Qual tu prefere Já que é tu Né Qual desses três Barriguinha amarela Barriguinha branca Ou azul Ou azul Aguardando a resposta Moonlight sonar Branca Branca E amarela Barril Essa aqui Eu gosto Esses dois foram feitos Pelo Gigas E esse aqui Foi pela torre Ok Trocou Confia Aí ó Será que tu tem Um sprite Ele tá tentando Botar a cabeça Pra dentro do casco Mas não tá entrando Daí o queixo A dobrinha do queixo Tá Tá empurrando Bah É só um casulo Com cabeça Vamos deixar Esquisitão É E o Tuto é foda Tu já tá foda Tu já tá foda Mas tem outro Tem um Ô caralho Rapaz Grande Enorme Gigantesca Ó Tem um que é mais Mais Simplificado Esse mais simplificado E daí tem a Monstro Monstro Tanque É Eu gosto desse aqui Eu gosto desse Tá Vamos De volta Pra Sinabar E agora A gente vai pra ilha Se fazer seja lá O que Tiver rolando lá Tá Offshore road Dá pra capturar A coisa aqui Eu ainda não tenho Ninguém com Status Né Não Ok Então É isso aí Tu também não tem Tu não tem nenhum ataque de terra O que aconteceu com o earthquake Tu nunca aprendeu o earthquake Qual é que tu aprendeu Tu é um torterra O que eu tenho aprendido De onde saiu essa música Ah é do Ah é a música de surf De que jogo Agora não lembro Earthquake Pô Que isso Na verdade Scalton Guard é bom Eu preciso de sínteses Elite Seed Acho que eu posso ficar com Cotton Guard Earthquake Discharge Synthesis Né Tu é misto Certo É Tu é bem misto E tu tem Qual é a tua habilidade Static Infelizmente não é Tu não tem shell armor Droga Eu cheguei a pegar Eu não tirei o O leftovers Da Aqua Devolve isso aqui Item Pode ficar com a water jam Ah É isso né É Leftovers Give Pra Tu Dragon scale Pode dar pra Na real Eu provavelmente vou usar mais ataque dragão Do que Do que o de grama E daí E daí Pra Tu Ah 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 Não tem o óculos Nem Black belt Né Então pega Pega o chapéu Fica de chapéu Cachorro de chapéu É isso aí É isso aí E vamos capturar Uma coisinha aqui Olha as correntes fortes Será que tem Bom Eu ia dizer Será que tem grama Em algum lugar Mas agora a gente vai Capturar o Sil Com essa Ultra bola E vai entrar De primeira Fácil É assim que se escreve o nome dele Né Seol Aham Tá Aham O que aconteceu com a música Ah porque era a música da Rota Ah agora voltou com a música Ah eu queria gostar da música da Rota Esse Pokémon vai aprender Esse Pokémon aprende vai ter É Coloquei o time no Charizard do FireRed Ah Então tu viu o meu vídeo do FireRed Omega É um dos dois ataques de dano do Charizard Pra Elite 4 Yeah Caralho O Warhammer tá tão feliz Ele tá tão feliz O bicho que acabou de ganhar na Mega Sena Ok Ah Eu vou botar um Repelzinho agora que já Já capturamos o Sil Aqui né Cadê Onde eu vou Não Porra Não era pra aqui Pra cá Oh Oh Estamos chegando Estamos chegando Estamos chegando Sim 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 Kindle Road Yes Porque eu quero pegar um Pokémon na grama Eu quero um Pokémon Eu quero um Pokémon de grama Caralho que pedregulho esse Matchwork Adapter O que que isso faz? Link deve ser stories dentro da mainland Ah tá É pra eu poder usar o PC aqui nas ilhas Pedra grande Que cara Ok Eu não tenho Dive Aqui grama Tá Oh mas tem um Flygon ali Ok Ou só tem um Flygon É Ah mas eu não tenho força Peraí Eu nem peguei o HM Onde é que pega o HM de força nesse jogo? Vai que dá pra mergulhar com a prancha? Eu não sei se Eu não acho que dá pra mergulhar com a prancha Eu quero um Flygon Pô eu quero um Flygon Me dá Me dê Me dê papai Me dê papai Agora Já era pra eu ter pegado Já era pra eu ter pegado A Strength né Com a Janine? Hã? Onde é que ela tá? Ah Eu nunca fiz Meu Deus Eu posso me transportar pra cá de volta? Não Eu vou ter que fazer isso tudo de novo Joia Eu nunca fiz o Eu nunca acordei O outro Snorlax aqui E eu nem vim pra essa rota Eu tenho Pokémon pra capturar aqui Ah porra Eu simplesmente ignorei Todo esse lado do mapa Vamos capturar umas coisinhas né A gente perdeu muito Pokémon A gente perdeu 10 Pokémons Em uma luta só Eu preciso repor eles Tá Nessa rota aqui Tem grama Eu não vou usar Cut Acho que essa rota aqui só tem Bom Aqui eu posso vir Olha o Janine Ah Tá bom Não tem um jeito de passar Esse pau Esse pau deveria capturar Pelo Leftovers né Só capturar Só pelo Leftovers Ah E daí eu dou Release Não Eu vou pegar alguma coisa com É mais rápido pra ver Million né Eu vou pegar alguma coisa com Status Pelo menos pra paralisar ele E daí E daí tacar ali Ultra Ball Ah Quem tem Thunder Wave aí Tu tem Thunder Wave né Não eu não te ensinei Thunder Wave Porra Tu tem Thunder Wave Não Alguém tem algum Status aí Pra eu botar no bicho Tu tem Sleep Powder Eu vou te ensinar Thunder Wave de novo Da Release antes de tirar o Leftovers Isso Isso Thunder Wave Foda-se eu vou te usar só pra capturar o bicho O gato maconha ele aprende Sleep Powder Ah É mas eu acho que o O Snorlax ele tem Snorra Ou alguma coisa assim né Eu não sei se ele tem Sleep Talk naquele nível Mas pelo menos Snorra eu acho que tem Aí Ah eu posso pegar esse aqui também Eu já peguei Pokémon aqui Em Vermilion Eu pesquei aqui Eu não lembro o que que eu peguei Mas eu sei que eu pesquei aqui Pera tem um cara ali Tu vai dar uma flauta? Dá ali O que que isso cura? Ah acorda Bom 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 Bota 11 Bah não briguei com ninguém aqui Inferno Não gosto não gosto não Não gosto não gosto da imagem E um monte de ovo comprido saindo da terra O que que é isso? O que que é isso? Eu vou pegar Eu vou pegar Esse item de evolução Precisa de grana? É Acabei de achar dois pontos Ou era mil pontos Não sei Um ponto Marou Ok Isso não é o que tem dentro dos ossos? Olha essa porra Desse pervertido Como eles ousam Pera O que 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 é? Um pokémon Venonate Por uma rip Eu trocava Tá Ok Eu vou te subir Pro nível Pelo menos Eu tenho que cuidar Com os ataques Pra não ensinar nada Por cima de Ah Nuzle também Paralisa Mas dá dano E daí ele pode usar rest Eu acho que ele Ele tá no nível 30 né Vamos subir um pouco mais Só pra não morrer Pra uma porra De um De um Body Slam Slam Não Falando em Slam Screech Não Vai só dar Thunderwave E depois eu vou trocar Pro Chocar o ovo É verdade Dá pra chocar o ovo No Underground Path Lá Ok Eu adoro Essa porra Se jogando em cima de mim Foda-se Ok É Snor Beleza Merkles E daí Ele não pode me acertar mais Com sorte Ele fica dentro de 19 Ultrabolas Vamos lá Por favor Dale Da parte Pikachu Não tem nome Ele tem nome É Pika Cruel Aí eu tenho que ir pra lá Agora Tá Fuxa Tá Qual é o nome Do Pika Cruel O Tanta Cruel Era Win Isso é Vermilho Esse não é Fuxa A gente não O Pikachu não tinha nome É exatamente Então ele fica Win Ele se mantém Win Ou a gente Cria uma identidade Pro O Deusprote Ficou com o Korn É A gente cria uma identidade Pro Pikachu Agora Cadê a Janine Guarda o lado Do Que isso Hum hum Ganhar a Massagem Do Machoke Que inveja Main Skin Essa não era Não Aham Aham Montemum B1F Pode ter Hidden Ability Ah ok Main Skin Não era aquela Banda Que tava Sendo acusada De ser nazista Ah tá aqui Me dá strength Obrigado Agora como é que eu pego Como é que eu pego O item Que substitui Rota 13 Rota 13 é pra cá né Isso é a rota 15 Mas eu não capturei Nada aqui né Ou capturei Não Eu vim pra cá Mas foi na outra Foi na outra run Tá Não Eu não vim pra cá Ups Eu não vim pra cá Nessa run Então dá pra capturar Alguma coisa Aqui ainda Então dá pra capturar alguma coisa aqui ainda Eu esqueci completamente que eu tava com esse bicho Não tive Vai só pra Fresno Caralho gigante Gigantesca Gigantesca Ah meu Deus do céu Recycle Ah é o Mr. Mime é fada né Eu não deveria tá contigo aqui Caralho Eu esqueci que o Mr. Mime me virou fada também Tá bem Mas acho que ele não devia ter nenhum ataque fada Boa Um treinador com Rhyhorn Ok Tá Coisa tá na frente né É Paralisar o bicho que vier Quem é esse Pokémon? É um Griwegg Os dois são repetidos Aí o Venonate Tá aí Ó o Venonate que o cara queria Mas eu já tenho um Faros Então o Marip é repetido né É Vamos ficar com ele então Fica na bolinha vai Valeu Outra borboleta Na verdade é uma mariposa Ok Qual é o nome? Borboleta do ano Isso é uma banda? Eu nunca ouvi falar Não Ah mariposa é borboleta do noite Ok Nightwish Tá Ok Tá Tira o Win da frente Ah é A gente Chegou em algum nome Pro Pro Pikachu Cadê o brother com o Rhyhorn? Tá Rota 14 Vocês vão querer brigar comigo Ahn Aborto elétrico Você não disse nada Ah pode ser A gente bota tipo Win elétrico Daí Tome Que barulho foi esse Foi atirando uma arma laser Futurista Ah na verdade é tudo Ah não O Surfing me machuca também Ó a porra Onde é isso? Vamos ver se que te dá um starter Ah é? Ah é verdade Tinha Tinha alguém assim né? Bom Gildudia repetido Foda Era ela? Rota 15 Eu já capturei Agora Ô caralho Eu não gosto disso Pelo menos não tem A porra do prolapso Do Stuntler Esse é um rabo De verdade Pelo menos Ele tem um rabo De verdade Sabe? Feliz por ele Me dá isso aqui Cheek Barbie Hearthstone Ok Provavelmente vai estar aqui né? Ah posta Alguém vai ter que aprender Eu prefiro Body Slam Do que Strength Então eu não quero botar no lugar Eu não vou usar Win Depois disso É Win Tu pode aprender isso aqui Aprende no lugar de Toxic Spikes Ah pera Tem que ser Tem que ser a outra Ah pera Eu posso Eu não precisava Tenho ensinado Força pro bicho D Ok Ah isso é repetido Isso aqui é ainda na rota 15 né? Eu ainda tô na rota 15 Então não Os pokémons não contam Tu tem o Rainhorn? Todos os meus instintos Estão me dizendo Pra não descer Essa escada Ah Ah tem pokémons aqui Bom O Chupeta é o pokémon da área Ah 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 Provavelmente ia ter tipo um Rotom aqui né? Provavelmente Vai ter um Rotom Em algum lugar aqui né? Foda Tá Ah A banete é Ele é né? Que banda que é o Chupeta? Tem o Rotom em Goldenrod Oh Oh ok Interessante Eu gosto de Rotom Gosto muito de Rotom Ah Daniela Mercury Htt Chupica Eu não conheço essa banda Tá se despichando Eu sei tipo 3 bandas Me veio sepultura na cabeça Mas sepultura Não deu alguma Alguma polêmica Com sepultura Ah Ah Background change de todas as bandas Com banda Com banda de metal É mais importante Porque tem Uma quantidade assustadora De banda de metal Que é nazista Mas o Sepultura Parece ser de boa O Sepultura Parece ser de boa Os fãs do Sepultura Espancaram o nazista Sim Foi isso que eu encontrei Foi isso que eu encontrei Tinha nazista No show do Sepultura E ele apanhou Então tá Tá show O Win Só dá-lhe aí Meu querido Ok E agora vamos usar um Repelis Ok Tem uma escrivaninha ali Será uma escola? O que que é isso? Isso não tá tocando Uma música, né? É só as notas aleatórias Ok E pra cá? Cara, isso realmente Era uma sala de aula Por que que tinha uma escolinha Aqui? Ok O piano era pra dar Isso é uma gaiola? O que que é isso? O que que tá piscando Ali dentro? Tem um panheiro Bem velho e sujo Pode ver Meu reflexo Fracamente Ah, biblioteca Aham Eles não foram tocados Há muito tempo Não foram tocados Há muito tempo Não foram tocados Há muito tempo O cara realmente Meteu uma creepypasta Dentro do jogo Se bem que Tem esse tipo de coisa No Nos jogos de pokémon Também Normais Que que é isso Que tá aparecendo ali? Eu não consegui identificar Eu não consegui identificar Quem que é Eu não consegui interagir Com isso aqui De nenhuma forma Com as carteiras Não Nada É um clay doll? Eu acho que Acho que tá me faltando Um item Ah Isso Eu tô Eu tô extremamente chateado Que isso realmente Me deu um calafrio É uma velha boneca Esse não tava aqui Antes Ah é Poxa vida, né? Ah, porra Ah, sumiu Pera aí Deixa eu interagir Com as coisas de novo Aham Não Pera aí Interagir Com isso aqui Aham Dá volta Ah, porra, velho Apareceu a boneca Eu caguei Aí eu fui embora Depois que apareceu a boneca Depois que apareceu a boneca Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Eu não sei o que que eu fiz Pra boneca aparecer Será que tem uma passagem Será que tem uma passagem secreta Em algum lugar aqui Tô apertando o ar em tudo Absolutamente tudo Tando cabeçada em todas as paredes Algo que você Tinha que fazer antes Se eu mandar uma boneca pra tua casa Tu vai ficar com medo? Se chegasse uma boneca aqui do nada Eu provavelmente ficaria um pouco assustado De tipo, de onde ela veio Mas agora que eu sei que Tu ia mandar Não Eu não sei o que que eu fiz Fica tocando piano Toda vez que dá Ela tá trocando de lugar Na mesma área Mas em uma sala diferente Ah, aqui Não tava aqui antes Tá, e o que que eu faço com ela? Repete isso umas quatro vezes Joia Cadê a boneca? Cadê a boneca? Aqui Sala de aula? Ahá Se vocês me derem um pokémon Eu vou ficar chateado Só sobrou o banheiro É E agora? Ah Caralho Ah 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 É um mimico Ah É um mimico Eu me assustei Porque tipo Apareceu um bagulho Atrás de mim Ah Eu queria um mimico Mas eu não posso capturar Eu peguei o chupeta Ah Porra De fato Como você não capturou A chupeta É Daí daria pra fazer Fazer de conta Que muita coisa Também nesse jogo Daria pra fazer de conta Que eu não perdi Cinco pokémons É Agora a gente sabe Desculpa mimica Eu adoro mimico Desculpa mimico Eu adoraria te levar comigo Ah 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 Ele realmente Vinha ter um bu Ok Agora a gente sabe Tem Tem mimico ali Pra pegar Ah Eu não lembro Quem que dava o starter Eu lembro de receber Um starter Em algum lugar Mas eu não Oh meu Deus Provisão boa Hein Jumpscare banal Jumpscare é Realmente foi Ah Tu voa será Tu é normal voador Não Ele é voador Ele é Ele definitivamente é voador Ok Eu resisto Caso Preciso de outra tentativa É Considerando que Né Um treinador Aleatório Matou Cinco Quase me deu wipe Né Não duvido De nada Não duvido De absolutamente Nada Eu não tenho a flauta Que cura a poison Né Como é que eu dou Sorte Não tem como organizar Ah aqui Sorte bag Eu não sei se alfabético Era Se tivesse por tipo Eu ia preferir Ah não Estaria aqui Né Hum Não dá um treinador Não Normal voador Sempre passa voador Aff Será que eu pego na grama Ou eu Falo com o pessoal Pra ver se eu Ah usei um Max Sem querer Porque tipo Se for Um desses Eu já capturei Pokémon aqui Então nem adianta Falar com eles E esse brother aqui Eu acho que não é Eu não acho que não é Nenhum desses brother não O que aconteceu Com a boneca fantasma Ah Então Ah Se tu faz o puzzle Bonitinho Da boneca Aparece um Mimikyu Pra tu pegar E Ai porra Ah ali o cara do Righorn Tem medo de água Ele não vai Puxar tudo lá Ah eu preciso ensinar Eu realmente preciso ensinar Cara eu vou Derrubar o Righorn Desse bicho Na água E ele vai morrer Aham É Claro Ah Empurra ele pra É Vai Como é que eu Eu não consigo Chegar perto dele Ah ok Agora ele foi pra cima Ok Ah ele caminha sozinho Ah beleza Vai Sobe Sobe Ah eu tenho que Eu tenho que interagir com ele Ok Nem a pau Que eu vou ter que dar Toda a volta Com essa porra Vai se fuder Eu vou ter que Atravessar Eu vou ter que Atravessar O labirinto Com ele Ah não Vai meu Se mexe Vai Que pariu Isso Ah vou ter que Lutar contigo Tô chutando o cu Daí até lá Exatamente Ah Mr. King Ah não Ah Ah não Pera Eu não sou Part Poison Eu posso só Meter um Part Power Eu esqueci Eu não sou Poison Tu passou Terra King King Ah é Esse é o cara Dos Kings Pode crer E aí Shadow Boa noite Vai bom Ramp É o último Pocional dele Boa Tá A A Pussy Regina Tá perto do nível limite Tem que Tem que cuidar Com isso aqui Isso Obrigado Por ir Pro lado certo Desce Desce Não Desce Volta aqui Desce Isso Vai lá meu filho Vai lá meu filho Fé Fé Vamos lá Ah porra Ah era por aqui Ah merda Não dá pra ir pela grama também Dá pra ir pela grama Ó é só dar a volta no brother aqui Ah esse é o Pokémon da área Ok Pode ser repetido A gente tem com o gato Ah porra Tô pra trás Baixei no celular Enfim Gostei Dei Mas a gente Fica apagar Falta de espaço É pois é Não é um Não é um jogo leve Surpreendentemente Faroto Fafaroto Você é fraco Te falta ódio Deu Tô na praia Pô Sério Isso Tá na praia Pisou na areia Tá na praia Tem que empurrar ele no mar Tá bom Vamo lá É já que teu treinador Não tá satisfeito Contigo na areia Te levar até A puta que pariu Vai pro lado Vai pro lado Pra lá Isso Bom garoto Eu não quero brigar contigo Pra onde eu tenho que levar esse bicho Vai pro lado Gira Gira Vai Aí rapaz Aí rapaz Pronto Tá aqui Tá aqui o bicho Ô meu Porra Sobe aí Tinha que botar Em cima da toalhinha Ah Tinha que botar ele Em cima da toalhinha Pro cara E aí Rafa Boa noite Boa noite Aí ó Ele me deu um carrinho de mão Vai ó Foda Foda Tá Vou pra Cá Mas na real Agora já tá tarde pra caralho Onde a gente tá Ganhamos do Blaine Ganhamos do Blaine E tu perdeu a luta Que eu perdi Que eu quase tomei o wipe E eu perdi Cinco pokémons Hoje é stream de doze horas Ah Tu vai me pagar Pra fazer a stream de doze horas É isso? Ai tem que chocar essa porra aqui Vamos chocar essa porra aqui Ai a gente Eu fiz um pica cruel também Quanto você cobra? Dois pontos Eu faço agora Poxa A minha hora de trabalho é cara A minha hora de trabalho é cara Ahn Tenho quinze pila É vai Vai ficar faltando um pouco Alongamento pra eu ir dormir Beleza O vídeo tá ótimo Eu realmente assisti no ambulatório Pô muito obrigado Rap Muito obrigado Que bom que gostou Eu gostei de como ficou Acho que ficou Eu acho que ficou com um ritmo bem bom o vídeo Ele ficou longo Ele ficou um pouco mais longo do que eu queria Ahn Esse cara é muito riso no buce Ahn Mas eu pensei tipo Não Se o ritmo do vídeo tiver bom E ele tiver Interessante Tipo Narrativamente Não Não faz Não tem problema Ser um pouquinho longo Contanto que não canse de assistir Alguém Alguém sentiu que cansou Assistindo o vídeo Porque isso eu não queria Ahn E eu mudei um pouco Como eu editei o Eu já tinha todos os spoilers Mas achei ótimo Eu cansei Tá Tu não conta Porque tu não gosta de mim Eu já acordo cansado Tá Mas o vídeo Ele te deixou mais cansado Tipo Teve alguma hora Que tu quis Tipo Pausar o vídeo E fazer outra coisa Ah é Eu ia chocar o ovo Ahn Tô ganhando a cabeça Pessoficante Como assim eu não Tu me odeia Então Tu cansou Vendo o vídeo Porque tu me odeia Não é porque o vídeo É cansativo Não sou teu fã constantemente Aí ó Muito obrigado O nome de uma banda Vai ser o nome do ovo A gente vai A gente vai nomear o ovo Sem nem saber o que tem dentro Tem que ter alguém do contra Pra ser famoso Não Tem que ter haters Tem que ter haters Eu Eu Putinhas aborteiras Beleza O ovo que a gente está Atualmente chocando E não abortando Eu É que eu estava dizendo Fico honrado que tu seja Minha primeira hater Amiga Nossa Será uma shopping Eu Não 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 tem uma shopping Não seria repetido Eu não sei o que tem nesse ovo Então Não sei mesmo o que vai Vai sair Deve estar quase né Certamente Está quase Eu queria não precisar Cuidar Pra não subir a escada Do outro lado Eu vou ir pelos cones Não faz diferença Ah porra 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 Não A gente precisa de um sorriso Ronaldo Pô é verdade É verdade Sorriso Ronaldo Era bom Era bom também Pô seria um bom nome Pro Gengar Né Mas eu chamei o Gengar De Skunk Que oportunidade perdida Toda vez que sai Do Pokémon Puta Que Pariu Não vai chocar Essa merda Não Maybe Close to hatching Ok Tá bem Vai vir um Pokémon de Jotô Porque é um ovo de Jotô Ele tá no saco Porque eu roubei ele Do Daycare Quer dizer Achei ele Perto do Daycare Embaixo desse Cadu Onde Isso seria É assim que tu Aborta um ovo Ah era meme Eu não Eu não peguei Preciso de uma Jessica Do escadão Ah não Isso é a música Eu tô perdido Eu tô Tô cansado já Cérebro tá pifando Tá parando de funcionar Parou a música também Não Não parou não Tudo bem A música ainda tem vontade de viver Só eu que não Teste de caminhada É que essa porra não choca Vai chocar logo Ok Tá quase Tá quase Curizada Tá quase Vamos lá time Precisa ter um MC Marcelli Eu achei Eu vi MC A primeira coisa que Eu achei que ia ser Mcfly Daí a gente mistura Com o Fresno Em comemoração Ao Ao feat Que eles fizeram Pô não tava quase Esse ovo não Não tava quase Isso é quase jogo Misturar o que Comigo Mcfly Mcfly Finalmente Só olha Se é uma merda É por isso Que era um saco É por isso Que era um saco Eu achava que era só Uma Uma Um sprite aleatório Mas não Era condizente Com o bicho Que tinha dentro Era realmente um ovo De Delibird Ih rapaz Só cabe Putinhas Abortei Tá aceitável É até o próximo Pokémon Pra ir pro espaço Tá cheio de resto de feto Tá cheio de resto de feto na sacola Putinhas vírgula Abortei Tá aí Pronto Resolvido isso Esse bicho vai ir Pro computador Pro computador E nunca vai sair dele Aqui Cinnabar Ok Conheça Seu novo lar Nível 1 E tu vai pra sempre ser Pegar esses leftovers E dar release Yes Ok E daí Dog do forró Volte O que capturamos hoje Ah tá Vamos Mostrar aqui Eu fiz o A gente fez o Pika Cruel Misturando com O Wynn Que eu capturei um Tentacool Eu separei o Pikachu Do Do Whipping Bell Que era o Korn Tu é o Korn Inclusive A gente recebeu O Bob Marley Do espaço Extremamente sensível A chão Sim Sim Recebeu O Bob Marley Veio do espaço Até nós Inclusive Eu mandei o Persian Pro espaço E voltou Um Um Meowglum Então o jogo Realmente Quer que eu tenha Muito gato O que Que isso aqui Já tinha O Weezer A gente capturou Hoje Também O Seal Foi hoje Putinhas Abortei Foi hoje Acabou de ver Nightwish Sepultura O Skank Já é de Ah é Tu é a Pussycat Dolls O jogo O jogo sabe O jogo sabe Que tu gosta É Sabe Sabe Vitas É antigo Já Ghost Também A Samy Mai É de hoje O Fagner Tu já conhece Crioulo E Ah Com a calcinha Também É a fusão Que eu fiz Pro Blame Mas eu gosto De água Fada Como tipo Então eu vou Deixar assim De Vitas Não A Vitas Tá aqui E daí a gente Tem a Vanericles Bonhemp Né Que o Venossauro Fundi com Um Kindra Pussy Regina Lapras Com Needle Queen 50 Cent Tu conhece Sapa Fresno Misturei Ambrian Com Um Poliwrap E daí Dog do Forró Acho que tu já conhecia Também E daí Esses 5 aqui Faleceram Tu pensa Meu Deus Mas Um Boss Te pegou Desprevenido Não Um cara Aleatório Eu acho que ele tinha Um Pokémon E ele matou Esses 5 Era um Golduck Electrode E ele Tipo Me esmiralhou Com um Hydro Pump Ele meteu O massacre Do magrãozinho É Ele meteu Hydro Pump Em todo mundo E todo mundo Morreu Ele era mais rápido Do que todo Meu time E ele não errava Nenhum Hydro Pump Ele errou Ele errou tipo 1 E daí Os voadores Ele matou Com um Discharge Foi horrível Eu achei que eu ia tomar Wipe E daí O Evanéricles Esse Deus Ele sobreviveu Um Discharge Com tipo 8 de vida Foi paralisado E atacou Mesmo assim E matou Eu posso botar O outro Laptovers Em ti Ou na Sapa Fresna Na real Tu tem mais HP Mas a Sapa Fresna É mais Tank Né E tu pelo menos Tem um item Útil Pra ti Soft Sand É olha Essas defesas Véi Esse bicho é um tanque Um tanque de guerra Perdemos os melhores Filhos Temos que Não tão melhores Assim Não 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 fala assim Também Eu acho que isso é Isso foi uma oportunidade Que nos foi dada Pra gente Experimentar Usar Outras coisas Né Outros pokémons A gente tinha Um box Cheio de pokémons A gente ia ficar usando Os mesmos 6 O jogo inteiro Não né É bom variar Um pouquinho Tá bom gente Eu sei que eu ia fazer A ilha Mas Já é 11 horas Então Cavalo Marinho Chama Bon Jovi Sim O Cavalo Marinho Era Bon Jovi E daí misturamos Com o Planet Ramp E daí criou Essa Maravilha Aqui É um Mega Sceptile Mild Mild Natureza Boa Eu gosto Desse time Eu gosto Bastante Desse time Também Salvar De novo Nunca Salvar Nunca é demais Sim Muita gente Então Só lembrando Agora O O cronograma A programação Vai ser Pokémon Três vezes por semana Porque Quinta-feira Vai começar Sonic Unleashed Com os guri E daí Os guri só pode uma vez por semana Então a gente vai jogar uma vez por semana E o resto da semana vai ser ocupado Por Pokémon Quinta-feira vai estar de calcinha ao vivo Sim Eu vou E vocês não tem como Confirmar se é verdade ou não Vou te streamar no projetor da minha aula de hidrogeografia Assim É uma vez por semana Na real A gente pode escolher qualquer dia da semana Tem algum dia que vocês preferem Que seja Sonic É o único dia que eu trabalho a noite Bom Sempre vai ter alguma live Quinta-feira de noite Gente Vocês estão me sentados Não adianta Vocês preferem Vocês preferem que seja sexta Ou segunda ou terça Eu amo os dois Eu também amo os dois Eu vou falar pra eles Que vocês reclamaram Que a gente ia jogar quinta-feira Que eles acharam inaceitável A gente jogar quinta-feira Até parece Até parece Quem vê acredita Vai na sexta Se eu e Rafa podem Tá Eu vou perguntar pra eles Se pode ser sexta Ai meu Deus Esse é um Ombriun Que fofinho Pra mim Segunda é show Só terça eu não tenho aula Aí ó Terça é boa Tá Eu vou perguntar Eu vou perguntar Se eles podem terça Ok Mas se eles falarem Não Bah Na real eu prefiro Eu só posso quinta Vai ter que ser Tá ligado Aí vocês vão ter que se contentar Com os VODs Desculpa A live tá indo embora Sim, sim Tá dropando o frame aqui Já tá estabilizando Ok Estabilizou Então Vou ver com eles Vou ver com eles E vou ver o coiso também Ah Esse é ótimo Esse é ótimo Eu amo esse vídeo Eu amo esse vídeo Vamo tanto essa porra Se tu se demitir Tu pode assistir todos os dias É verdade É verdade Contra fatos Não há argumentos Então assim ó Peçam demissão Vejam minha live Todo dia É só isso que eu tenho pra dizer É mentira Eu tenho Eu tenho mais coisa pra dizer Eu tenho que agradecer aos nossos apoiadores Do Apoia-se Gente Como vocês sabem Essa live Só é possível Por causa de um grupo muito especial De pessoas As pessoas Que me dão dinheiro Então essa live É um apoio de Melancia Da Eri Victor Guineve Siroel E da Fundação Cossetinha Artes Gente Muito obrigado Pelo apoio de vocês Um beijo Eu amo vocês E muito obrigado A todo mundo Que veio na live Hoje A todo mundo Que participou no chat E quem Não participou do chat Também Muito obrigado Mesmo assim Tenham Uma Excelente Noite Resto de noite Tenham um excelente Fim de semana Eu vou ir Num aniversário De criança No domingo E eu vou Me encher De salgadinha Vai ser ótimo Então Nos vemos Segunda Eu acho Eu espero Segunda então Pokémon Põe risole No bolso E traz pra live Beleza Eu vou Vou Eu vou levar Um Vou levar Um Tupperware Vou encher De Encher de risole Bolinha de queijo Eu trago Pra vocês Pode deixar Pode deixar Vai ter bastante Marmitex Tá bom gente Segunda-feira Tem mais Pokémon Vamos terminar Esse jogo Agora com Pokémon Três vezes por semana Provavelmente Vai ir mais rápido O jogo Então Daqui a pouco Já acaba Vocês vão ver É isso gente Mais uma vez Muito obrigado Pela presença De todos vocês São muito importantes Pra mim Um beijo Um bom fim de semana Pra vocês E até segunda Gente Tchau 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 Tchau